Bom dia a todas e todos. Estamos iniciando mais um dia do primeiro seminário Museus e Coleções da UFC, Reflexões Contemporâneas. Hoje nós teremos a mesa 2, Instâncias de Preservação do Patrimônio Cultural na UFC. Vale salientar que essa programação do primeiro seminário Museus e Coleções da UFC integra a programação da 19ª Semana Nacional dos Museus com o título O Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar. Eu sou Roberto Moreira Chaves, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou pardo, uso óculos, tenho cabelo curto, barba rala, a parede do fundo tem um quadro com formas geométricas, um chapéu de palha e uma porta. Eu quero iniciar convidando todos os nossos palestrantes de hoje. O professor doutor Romeu Duarte Júnior, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC. Professor doutor Luiz Eduardo dos Santos, Departamento de Direito Privado, também da UFC. Professor doutor Flávio José Moreira Gonçalves, do Departamento de Direito Processual da UFC. A mestre Leide Dayana Silva de Oliveira, da Secultiarte, UFC. Professora doutora Virginia Bentes Pinto, do Departamento de Ciências da Informação, DCINF, UFC. E o mestre Felipe Ferreira da Silva, da Biblioteca Universitária. Então, queria convidar a todos. Queria que passe a palavra para os nossos convidados, para que possam fazer a saudação inicial. Bem, bom dia. Eu me chamo Romeu Duarte Júnior, sou professor do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Ceará. Quanto à minha descrição, eu sou pardo, uso óculos, cabelo curto, de barba, e por trás de mim, à frente de uma parede branca, eu tenho alguns quadros, algumas gravuras. e agradeço, né, o convite para estar aqui participando do seminário Museu de Coleção da UFC, Reflexões Contemporâneas. E queria dar o meu bom dia aos meus colegas aqui de sala virtual, de tela, e ao mesmo tempo, um bom dia à direção do MAU, que agradecer o seu convite, né, por estar aqui. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Flávio Gonçalves, da Faculdade de Direito da UFC, Departamento de Direito Processual. Integro a Comissão de Gestão do Patrimônio, lá da Faculdade do Patrimônio Histórico, Material e Material. Eu sou uma pessoa branca, uso óculos, barba, já um pouco embranquiçada, né, pelo tempo. Atrás de mim há alguns livros, uma pequena biblioteca. Eu me encontro aqui sozinho na minha biblioteca, por isso não estou usando máscara. Estou na minha residência. Uma honra participar desse evento. Bom dia a todos. Eu sou a Lady Diana Oliveira, Sou produtora cultural da Secretaria de Cultura Artística, da UFC, e é um prazer imenso participar desse evento. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, loiro, estou usando óculos, e atrás de mim tem uma parede branca, né, e uma parte também bege. E gostaria de saudar a todos, todos os participantes da mesa, e também que estamos assistindo, dizer que é uma alegria, né, participar dessa mesa, compartilhar conhecimentos com vocês, aprender também, e é isso. Bom dia a todos, a todas, a todes. Me chamo Virgínia Bentes Pinto, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, e eu estou também na minha casa, por isso que eu estou sem máscara, e atrás de mim tem uma estante, com muitos livros, e uns cartazes que eu faço a cada momento, para falar mal, né, para dizer da necessidade urgente da gente ter vacinas para todo mundo, para que a gente possa sobreviver a esse momento. eu sou parda, eu acho que eu sou parda, eu nunca sei isso, né, mas eu acho que eu sou parda, e vocês estão vendo, eu tenho próximo de 70 anos, por isso que meus cabelos estão grisalhos, e eu porto óculos, e eu estou com uma roupa azul, e estampada, né, com um pouquinho de renda aqui à frente, e eu falo chiando porque eu não sou do Ceará, eu sou do Pará, né, então eu falo chiando, né, e quero dizer que eu estou muito feliz por estar nessa mesa, né, participando com meus colegas da universidade, Roberto, eu estou com saudade de você, viu? Pois, muito obrigada pelo convite, tá? Bom dia a todos, pessoal, é um prazer imenso estar com todos vocês, eu me chamo Felipe Ferreira, sou atual diretor do sistema de bibliotecas da UFC, eu tenho, vou fazer uma autodescrição, né, tenho um cabelo preto, pele clara, estou vestido numa camisa vermelha, e é isso, é um prazer imenso estar com todos vocês, pessoas ilustres de nossa universidade, colegas que atuam à frente aí de grandes espaços dentro da nossa instituição, é sempre um prazer estar com a professora Virginia, professor Romeu, Flávio, Alade, o Roberto, é uma honra realmente participar de um evento tão importante para a nossa universidade, que está começando agora, dando seus primeiros passos, mas a gente já sabe a importância desse evento para a gente, é realmente uma ação grandiosa para a instituição, e tenho certeza que trará bronze forditos para todos nós. Gostaria de agradecer a todos os nossos convidados em nome do Museu de Arte da UFC, é um prazer estar aqui com vocês, sem dúvida, é uma mesa de peso para a universidade, as instâncias do patrimônio, e eu queria, a gente vai iniciar a apresentação na ordem do card, como ficou no início da nossa conversa, e eu queria iniciar a mesa com o professor Romeu Duarte, Júnior, que é arquiteto e urbanista do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC, professor do qual UFC e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design, PPGal+, D, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAO, USP, conselheiro vitalício do Instituto de Arquiteto do Brasil, IAB, e ex-superintendente do IFAM, além de escritor, cronista, compositor e artista visual. Então, eu passo a palavra para o professor Romeu Duarte para que ele possa iniciar a apresentação. bem, mais uma vez, bom dia a todas e todos. Eu queria fazer apenas uma complementação à minha apresentação e, no momento, eu estou também como presidente do Comitê de Patrimônio Cultural da UFC, que muito me honra. E eu queria, aqui, nominalmente, saudar um dos meus colegas aqui de sala virtual, professor doutor Luiz Eduardo dos Santos, do Departamento de Direito Privado, professor doutor Flávio José Moreira Gonçalves, do Departamento de Direito Processual, ambos da Faculdade de Direito, e membros da Comissão de Gestão do Patrimônio Histórico, Material e Material daquela instância. A mestra Lady Diana Silva de Oliveira, secretária de Cultura Artística da UFC, à professora doutora Virginia Bentes Pinto, do Departamento de Ciência e da Informação, à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, meu caro mestre Felipe Feira da Silva, da Biblioteca Universitária, do Sistema de Bibliotecas da UFC, e saudar também o meu colega do Compact, o Roberto Moreira Chaves, que pertence aos quadros do Memorial da UFC. E eu também queria aqui reiterar a minha saudação, a nossa anfitriã, que é a museóloga Graciele Carine Siqueira, que é diretora do Museu de Arte da UFC. Eu gostaria aqui de fazer uma leitura de um texto, para que a gente possa ser conciso com relação ao assunto que nos foi dado debater, discutir, e ao mesmo tempo para que a gente possa usar o tempo de uma forma racional, otimizada, para que todo mundo tenha condição também de falar, sem a gente ter um monopólio da palavra. Então, o texto se chama O Patrimônio Cultural da UFC e o Comitê de Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Ceará. Se o Patrimônio Cultural precisa do espaço para se manifestar, é nos campos da Universidade Federal do Ceará, a UFC, onde vamos encontrar suas expressões neste universo. A UFC desceu os primeiros passos no campus do Benfica. O bairro em questão, antes um amplo sítio, resultou de uma primeira extensão de fortaleza para o sul, através de uma linha de bonde homônima, implantada no eixo do boulevard Visconde de Cauípe, atual avenida da Universidade, ou avenida Reitor Antônio Martins Filho, no final do século XIX. Por esta época, Fortaleza começava a ultrapassar os três boulevares que Adolfo Habster desenhara como seus limites urbanos, o da Conceição, da Avenida Dom Manuel, Duque de Caxias, Avenida Duque de Caxias, e do Imperador, Avenida do Imperador. No rastro desse processo de expansão urbana, transformações no desenho das quadras e nas dimensões dos lotes deram condições à proposição de novas arquiteturas residenciais, tais como os palacetes e mansões, solto dos limites dos terrenos, as vilas e as chacras, estas de propriedade de famílias interior das ambas abastadas, interessadas em aliar os hábitos rurais aos confortos urbanos. Com a implantação do pioneiro campus da UFC no bairro, em 1955, muitas residências faustosas acabaram sendo adquiridas pela universidade e adaptadas a novos usos administrativos e pedagógicos, tais como a própria reitoria de 1918, projetada pelo arquiteto João Saboia Barbosa para a morada do coronel Zé Gentil, posteriormente expandida com a mesma linguagem eclética, segundo o projeto do professor e arquiteto José Liberal de Castro, e a que pertenceu a Francisco Queiroz Pessoa, atual sede da Casa de Cultura Alemã, desenhada pelo arquiteto José Gonçalves da Justa. Algumas edificações de uso institucional pedagógico já existiam no Benfica quando da implantação do campus e foram a este incorporadas, tais como a primeira sede da Faculdade de Direito, de 1938, conhecida como a Salamanca, e o Grupo Escolar do Benfica, de 1923, atual sede da FEAC-UFC, esta da autoria de José Gonçalves da Justa. Foi também no campus do Benfica onde as primeiras manifestações da arquitetura moderna surgiram no Ceará. Os pioneiros da profissão no Estado, no final da década de 1950 e no começo da seguinte, atuavam tanto na docência na Escola de Engenharia da UFC, quanto no Departamento de Obras da Universidade, emprestando as novas edificações, o risco moderno que aprenderam nas suas graduações no Rio de Janeiro e no Recife. Sua linguagem arquitetônica foi aproveitada por Martins Filho como elemento estético que simbolizaria a imagem de progresso e desenvolvimento que a UFC trazia para o ambiente intelectual cearense. Com efeito, o novo prédio da Faculdade de Direito, a sede dos Institutos Básicos, atuais anexos da reitoria da UFC, a sede do CETRED, atual sede da Proreitoria de Extensão da UFC, a sede da Imprensa Universitária e a Residência Universitária 125 constituíram-se em marcos até hoje aclamados. Se a arquitetura modernista do campus do Benfica representou o ingresso do Ceará na modernidade arquitetônica, o acervo artístico reunido no Malco serviu para colocar o Estado nos panteões nacional e internacional das artes visuais. alicerçado nas obras dos artistas Aldemir Martins, Antônio Bandeira, Chico da Silva, Raimundo Sela e Cervo Esmeraldo, entre muitos outros eruditos e populares, a extraordinária coleção do Malco é a mais importante do Estado. Os acervos de desenhos de arquitetura antiga cearense, do curso de arquitetura e urbanismo da UFC e de documentos e objetos da Faculdade de Direito são outros de inestimável valor, o primeiro por servir de fundamentação a inúmeros tombamentos e o segundo por dizer da trajetória histórica do primeiro curso da UFC. Deve-se considerar também, pela franca inserção do campus no bairro homônimo, as expressões do patrimônio cultural imaterial da universidade que acabaram por se tornar tradicionais, tais como as colações de grau, os festivais de música, as festas, entre outras tantas. Isso tudo num lugar que foi o berço do futebol e do turco cearense, da afirmação das diversas formas de reivindicação social e de gênero, da luta pela democracia e que hoje se distingue como um bairro boêmico. Vale lembrar que foi sob as mangueiras do pátio da escola de arquitetura que se deu o nascimento, entre outros importantes movimentos culturais dos anos de 1960 em nossa capital, do pessoal do Ceará. O campus do Pissi foi desenhado à moda dos seus congêneres norte-americanos dos anos de 1950 e pode ser considerado a partir de sua escala e programa de necessidades como a primeira proposição urbanística executada em moldes modernistas na cidade. Servindo aos cursos das áreas de ciência e tecnologia e fundamentada em um rigoroso zoneamento de atividades, implantada em um belo sítio natural do qual se destaca o espelho d'água do açude de Santa Anastácio e a abundante cobertura vegetal do seu entorno, o Pissi exibe uma arquitetura austera e funcionalista em contraste com as primitivas instalações da escola de agronomia. No seu limite sul, as ruínas da pista de pouso e das casamatas do antigo Pissi Field são relíquias que remontam à Segunda Guerra Mundial. Por sua vez, o campus de Porangabu Sul, voltado aos cursos das áreas da saúde, foi construído na vizinhança imediata da Lagoa de mesmo nome no bairro Rodolfo Tiofio. A recente criação do Distrito de Inovação em Saúde Viva Porangabu Sul visa, entre outros desafios, a valorizar o meio ambiente e a paisagem. Vale lembrar que o campus também é marcado pela arquitetura modernista de alguns equipamentos de saúde pioneiros no Estado, tais como o Hospital Universitário Walter Cantil e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand. E aí eu faço um parêntese para falar do trabalho, por exemplo, que o doutor Gal Baraújo fez na Maternidade Escola, juntando o saber científico da ginecologia e da obstetrícia ao trabalho das parteiras, que eram aquelas trabalhadoras, vamos dizer assim, que colocavam as crianças no mundo aqui na cidade de Fortaleza, aí nas décadas 40, 50, 60, e o saber delas foi aproveitado no âmbito da universidade. A antiga sede dos cursos de Medicina e Odontologia permanece na Praça José de Alencar, no centro, agora servindo de sede a representação local do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e FAM, sendo tombada no âmbito estadual. Outra propriedade da UFC em Fortaleza de grande valor afetivo e simbólico é o sítio Alagadiço Novo, situado em Messejana, nas antigas terras do senador Alencar, genitor do escritor José de Alencar, o equipamento cultural contém a Casa Natal do Romancista, o Museu Arthur Ramos, a Pinacoteca Floriano Teixeira e a Biblioteca Braga Montenegro. Além de um restaurante, um lago artificial, as ruínas do primeiro engenho movido a vapor no Ceará e espaço para eventos. O sítio e a Casa Natal são tombados pelo IFAM. Pelo fato da área estar encravada no território de uma antiga aldeia de índios, a Palpina, este exalvo da catequese jesuítica, o sítio é rico em achados arqueológicos pré-históricos e do perigo de contato entre esses grupos. Deve-se considerar também um incomensurável valor dos acervos documentais, bibliográficos e arquivísticos da universidade, bem como a produção de conhecimento gerada cotidianamente por esta razão de sua própria existência. Dos campos da UFC no interior do Estado destacam-se no que tange ao patrimônio cultural os de Quixadá e Sobral. O primeiro situa-se na vizinhança do açude do cedro, extraordinária obra de engenharia hídrica iniciada no período imperial em meio ao magnífico conjunto de incelbergues, que são os monólicos. Tanto o reservatório quanto os monólicos acham-se tombados pelo IFAM. Em virtude da magnificência do sítio natural, registre-se a sua riqueza arqueológica e paleontológica num lugar que é a própria síntese do semiárido nordestino e que constitui uma relevante paisagem cultural, fazendo, inclusive, parte, recentemente, da lista indicativa do IFAM a ser apresentada à Unesco para ser transformado em patrimônio cultural da humanidade. De outra parte, o campo de Sobral implanta-se na antiga fábrica de tecidos, construído no final do século XIX. O imponente conjunto fabril situa-se na área de entorno do sítio histórico da cidade, tombado pelo IFAM, fazendo par com a antiga estação ferroviária. Alguns dos edifícios que o compõem foram restaurados e adaptados para abrigar funções pedagógicas e administrativas, ação que se irmana às de mesma natureza promovidas pela Prefeitura Municipal no conjunto urbano. Assim como nestes dois, nos demais campi interioranos, as atividades cotidianas de ensino, pesquisa e extensão e a interação da comunidade universitária nas questões urbanas e comunitárias transformam o dia a dia das cidades, absorvendo e recriando formas tradicionais de cultura. Por fim, entre as fazendas experimentais da UFC, destacamos a fazenda Raposa, cuja história se confunde com a do plantio, beneficiamento e aproveitamento industrial da carnaúba. A fazenda foi doada em 1969 à UFC pela companhia de Ceras Johnson, empresa industrial estadunidense, mantendo seu inestimável valor ambiental e paisagístico, expresso nas espécies nativas de flora e fauna da Caatinga. Em abril de 2018, foi considerada a área de relevante interesse ecológico, área pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA. As instituições universitárias brasileiras têm contribuído para a preservação do patrimônio cultural nas regiões em que atuam, mediante esforços de identificação e documentação, proteção e promoção dos acervos, além dos seus próprios, através de parcerias com os órgãos públicos de patrimônio. As universidades federais da Bahia e de Minas Gerais de Pernambuco e do Rio de Janeiro, através das suas faculdades de arquitetura e urbanismo, num primeiro momento, sempre estiveram à frente dessas tarefas, hoje alargadas com a entrada em cena de outras expressões patrimoniais, as quais reclamam para a sua preservação a participação de cursos relacionados a outras áreas do conhecimento. Na UFC, entre 1968 e 1983, sobre a coordenação do professor arquiteto José Liberal de Castro, foram realizados levantamentos da arquitetura antiga do Ceará e do Maranhão, os quais serviram como fundamentação a inúmeros tombamentos de imóveis isolados e sítios históricos nas três esferas de poder. Portanto, além desta finalidade e de colaborar com a formação técnica dos alunos, os inventários serviram também à conformação do CAL UFC como respeitada instância acadêmica. Mais tarde, nos anos de 2000, o Ateliê de Patrimônio Cultural, APC, Laboratório de Pesquisa Lotado, no então Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da UFC, mediante estabelecimento de convênio de cooperação técnica com o Infância Ará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, elaborou as instruções de tombamento municipal para quase 30 edificações situadas na capital, ampliando em muito a quantidade de bens imóveis protegidos nesse nível. Cumpre ressaltar também a relação aproximada que sempre existiu entre o IFAM e a UFC, o que redundou na proteção de bens culturais desta e no convite a professores da instituição para atuarem como próceres do órgão federal do Ceará. Bem assim, o abrigo concedido pelo APC e o Laboratório de Crítica em Arquitetura e Urbanismo local, ambos lotados no Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design, a representação cearense do Docomono, que é uma instância internacional de proteção do patrimônio cultural edificado de essência modernista. Contudo, as universidades, no seu passo através do tempo, acabam também se transformando em patrimônio cultural. Em 2017, a partir de uma movimentação inicial de professores e técnicos lotados no KUFC e no Memorial da UFC, pensou-se na possibilidade de criação de uma instância de preservação própria da universidade, voltada aos necessários cuidados relativos ao seu patrimônio cultural. por motivo dos antigos laços estabelecidos entre o KUFC e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP, tomou-se o Centro de Preservação Cultural da USP, o CPC, como modelo para a futura instituição a ser criada. A proposta foi levada ao então reitor da UFC, professor doutor Henrique Campos, do qual recebeu total apoio. O Comitê de Patrimônio Cultural da UFC, Compacto UFC, foi criado como instância vinculada diretamente à reitoria da UFC, já sob a direção do reitor Cândido Albuquerque, através da resolução número 25, Consune, de 14 de agosto de 2019. Conforme se estabelece no artigo 1º do referido documento, caberá ao comitê aspas, propôs e gerir a política institucional relativa ao patrimônio cultural material e imaterial, declarado ou não pelo Estado pelo ente público pertencente à Universidade Federal de Ceará. Fecha aspas. Portanto, é de amplo espectro a Ceará objeto das tarefas do comitê, as quais, a nosso juízo, são as mais urgentes às seguintes. Identificação e documentação. Inventariação completa do patrimônio cultural da UFC. E disponibilização do material inventariado à comunidade. Proteção. Criação de legislações específicas voltadas à salvaguarda, tombamento patrimônio material, registro patrimônio material e chancela paisagens culturais do patrimônio cultural da UFC. Elaboração de um plano de preservação e valorização do patrimônio cultural da UFC com a definição de projetos técnicos e apoios culturais específicos. Estabelecimento de relações de cooperação técnica entre o Compact UFC e os órgãos federal, estadual e municipais de patrimônio cultural. Estabelecimento de relações de cooperação técnica entre o Compact UFC e órgãos da UFC. Centros, institutos, departamentos, cursos, laboratórios, etc. Constituição de câmaras técnicas para o enfrentamento das tarefas cotidianas do comitê. Elaboração de pareceres técnicos, informações técnicas, análises, projetos de conservação, restaura e adaptação ao novo uso, etc. Promoção, criação de portal para acesso e divulgação do patrimônio cultural da UFC, produção de peças promocionais relacionadas ao patrimônio cultural da UFC, publicações, produtos audiovisuais, exposições, etc. Realização de cursos para capacitação docente, discente, técnico-administrativo na área do patrimônio cultural, realização de eventos relacionados ao patrimônio cultural da UFC, congressos, seminários e simpósios, eu destacaria o trabalho que atualmente o Compacto está fazendo para tornar realidade a primeira semana de patrimônio cultural da UFC. Logo, logo, estaremos divulgando a agenda de realização desse evento. E a participação na realização de eventos relacionados ao patrimônio cultural em conjunto com instituições públicas e privadas nos âmbitos local, nacional e internacional. E, por fim, questões relacionadas à administração. A incorporação do Compacto ao Plano de Desenvolvimento Institucional PDI da UFC, a dotação do Compacto da necessária estrutura técnica, administrativa e financeira para o seu adequado funcionamento, o estabelecimento do Compacto em sede própria, a consideração da preservação do patrimônio cultural da UFC como uma ação comunitária e colaborativa da universidade com o Compacto, e não somente de responsabilidade deste, e, por fim, a captação de recursos financeiros externos ao orçamento da UFC mediante a elaboração de projetos técnicos e de apoio cultural específicos com o apoio das fundações de suporte à universidade para a subvenção dos projetos propostos para a preservação e valorização do patrimônio cultural da universidade. O patrono do IFAM, doutor Rodrigo Melo Franco de Andrade, sempre dizia que, aspas, a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio cultural. Fecha aspas. Por seu turno, Mário de Andrade afirmava que, aspas, preservar o patrimônio cultural é alfabetização. Fecha aspas. Que essas sábias citações de dois luminários da cultura brasileira nos inspirem para que possamos dar conta da gigantesca tarefa que temos sob a nossa responsabilidade. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Romeu Duarte pela fala. Agradecer também pela correção, né, professor Romeu Duarte, presidente do Comitê de Patrimônio Cultural da UFC, o COMPAC. E eu acho que essa fala do professor é muito importante iniciar a nossa mesa com essa fala porque a gente tem um panorama do patrimônio cultural da Universidade Federal de Ceará. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Flávio Gonçalves. Eu queria também deixar claro que o professor Flávio, ele vai nos apresentar também um vídeo do professor Luiz Eduardo, certo? Que o professor Luiz Eduardo também é professor e faz parte da comissão da comissão de gestão do patrimônio histórico material e imaterial da faculdade de direito. Então, eu vou iniciar apresentando o professor Luiz Eduardo, que não vai estar presente, mas vai ter uma apresentação de um vídeo do professor. Professor Luiz Eduardo dos Santos, bacharel em direito pela Universidade Federal de Ceará, UFC, procurador de justiça, leciona no curso de direito da UFC, no qual foi coordenador de graduação e chefe de departamento. é professor adjunto vinculado ao departamento de direito privado, lecionando a disciplina recuperações e falências. É presidente da comissão de gestão do patrimônio histórico material e imaterial da faculdade de direito da UFC, compõe o órgão especial do colégio de procuradores de justiça, na condição dos dez primeiros mais antigos. Atuou ainda como presidente do conselho de meio ambiente do município de Cascavel e fundou o fórum permanente do idoso e do deficiente, FID, em Fortaleza, tendo atuado por doze anos como promotor de justiça da décima nona procuradoria, promotoria cível responsável pelo idoso e deficiente. Queria apresentar também o professor Flávio José Moreira Gonçalves, que é doutor em educação pela Universidade Federal de Ceará, UFC, mestre em filosofia pela Universidade Estadual de Ceará, UES, bacharel e mestre em direito pela UFC, com aperfeiçoamento no curso de alta formação em justiça constitucional e tutela do direito constitucional. Pronto. Realizado pela Universidade de Glee, estudo de Pisa, na Itália, leciona no curso de direito da UFC, instituição na qual é professor associado vinculado ao Departamento de Direito Processual, atuando como membro da Comissão de Gestão do Patrimônio Histórico, material e imaterial da Faculdade de Direito da UFC, leciona ainda como docente, colaborador, no mestrado profissional em planejamento e políticas públicas na Universidade Estadual de Ceará, UES, e em curso de aperfeiçoamento e formação na Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará, ESMEC, e Escola Superior do Ministério Público. Então, eu passo a palavra para o professor Flávio, para que ele possa iniciar a apresentação. Bom dia a todos e a todas. Saúdo, em primeiro lugar, a mesa, e vou aqui ver se eu consigo exibir a apresentação do professor Luiz Eduardo, que ele não pôde estar, é o presidente da nossa comissão, porque ele está, nesse momento, numa reunião na Procuradoria-Geral de Justiça. Mas ele gravou um vídeo que faz parte dos nossos slides. de Justiça. Amém. Perdão, nós tivemos um probleminha, acho que o vídeo não estava sendo exibido, deixa eu ver se eu consigo por aqui. Vou iniciar aqui, porque nós tivemos um probleminha com o vídeo aqui, na exibição, certo? Então, saúdo a todos os integrantes da mesa, uma grata alegria e uma honra poder participar desse evento, com pessoas tão qualificadas e tão envolvidas com a atividade de preservação do patrimônio cultural da nossa UFC. Vou aqui. A nossa comissão, ela foi criada no dia 22 de junho de 2020, por um ato, por uma portaria do diretor da Faculdade de Direito, do professor Maurício Benevides Filho, que aprovou a criação da Comissão de Gestão do Patrimônio Histórico Material e Material da Faculdade de Direito. Ela é presidida pelo professor Luiz Eduardo, cujo vídeo eu tentei exibir, mas tivemos um probleminha técnico aí no início, né? E ela tem realizado atividades que visam integrar a comunidade, a missão importantíssima, como já ressaltou o professor Romeu Duarte, temos muito trabalho pela frente juntos, né? A missão de preservar a memória, o patrimônio material e imaterial, no nosso caso da comissão, referente à Faculdade de Direito da UFC. Mas é claro que nós precisamos estar em permanente contato com a Comissão Geral da UFC, que é presidida pelo professor Romeu Duarte. A nossa comissão, de junho para cá, já criou um site, esse site está disponível nesse endereço aí, depois eu posso passar para vocês esses slides, né? Houve também a criação de uma logomarca específica para a comissão, essa logomarca que consta do site, né? Foi criação de uma jovem estudante de jornalismo, que faz parte como bolsista da comissão, nos ajudou nas tarefas, Camila Matos, né? Esse site a gente já realizou alguns eventos também, da comissão. Foi criado um canal do YouTube, já existem lá, pelo menos disponíveis, quatro eventos que nós realizamos, quatro lives, uma delas, inclusive, com a participação do professor Romeu Duarte, que se encontra nessa mesa, né? Em todas essas lives, nós discutimos questões relativas ao patrimônio, a preservação do patrimônio, a importância de valorizar o patrimônio histórico, tanto material quanto imaterial. É uma forma da comissão exercer o seu papel de educação patrimonial, tá? A primeira palestra que a comissão promoveu, ela contou com a participação, na abertura, do professor doutor Maurício Benevides, que foi o instituidor da comissão na Faculdade de Direito, e é o nosso diretor. E contou com o convidado especial externo, professor Humberto Cunha, professor doutor da Universidade de Fortaleza. Ela teve ainda a participação do professor Romeu Duarte, do professor doutor Romeu Duarte, e da professora doutora Margarida Andrade. Foi o primeiro evento que nós promovemos. Esse evento, inclusive, está disponível lá no YouTube, no site da comissão, na página do canal do YouTube, né? O professor Luiz Eduardo, como presidente da comissão, evidentemente, comandou esse evento, organizou esse evento. Em seguida, nós tivemos uma live, também com o professor Romeu Duarte, professor doutor Romeu Duarte, e a participação do historiador e ex-vereador pelo município de Fortaleza, professor Evaldo Lima, né? Então, foi um debate sobre a Faculdade de Direito e seu entorno, sua arquitetura e sua história. A comissão, ela não tem uma formação específica na área de patrimônio. Então, nós precisamos nos assenhorar de uma série de conhecimentos que vêm de outras áreas. Temos que ter a humildade de reconhecer isso, né? Da arquitetura, da história. E aí, por isso, a comissão tem chamado profissionais para dialogar sobre a melhor forma de nós reconhecermos, identificarmos, catalogarmos e preservarmos esse patrimônio cuja responsabilidade recai sobre os nossos ombros, né? Então, a comissão tem se preocupado com isso. Nós fizemos uma terceira live, desta feita, uma live inovadora, porque nós estamos aqui no evento de museus, e museu, geralmente, as pessoas... O senso comum associa a coisas velhas, a velharia, a coisa antiga, né? Inclusive, na expressão popular, se diz, parece uma peça de museu, né? Com esse sentido, mas é um grande equívoco, né? As novas tecnologias, elas podem ser usadas na preservação, na conservação e na difusão do patrimônio cultural, histórico, material e imaterial. E, para isso, nós chamamos exatamente para uma live sobre isso, a importância das novas tecnologias no resgate e manutenção do patrimônio histórico e cultural. Nós contamos com a participação do professor Dr. Mark Dover Trigueiro, que, inclusive, tem uma empresa na área de preservação da memória, uma empresa muito conhecida já, que faz todo um trabalho nesse sentido. E chamamos o CEO da Agenda Edu, nosso ex-aluno, Anderson Moraes, que também trabalha com novas tecnologias. E aí foi discutido e debatido nessa mesa exatamente como usar as novas tecnologias, as novas mídias, para difundir e preservar o patrimônio histórico. Então, era a etapa da formação ainda da comissão, né? A comissão estava se formando e colaborando para a educação patrimonial. Todas essas lives abertas ao público, né? A quarta live que nós promovemos foi sob o título Entre Luzes e Sombras, Origens e Narrativas sobre a Formação Jurídica do Curso de Direito da UFC. Nosso curso tem 118 anos. Então, nós tivemos a abertura, feita pelo nosso magnífico reitor, doutor Cândido Albuquerque, tivemos a participação da doutora Camila Freitas, e, na sequência, palestras e debates com o Cândido Albuquerque e o professor doutor Ari Andrade, da Faculdade de Educação. O professor Cândido fez uma tese de doutorado sobre a Faculdade de Direito e sobre a orientação do doutor Ari Andrade, que também escreveu uma obra muito importante sobre a história da faculdade, chamada Entre Luzes e Sombras. Então, esse debate foi bem interessante, bastante participativo. Curiosamente, nós tivemos a presença até na plateia e participando com perguntas de membros, herdeiros ainda, da família Nogueira Scioli, que foi o oligarque do Ceará, que colaborou para a fundação da Faculdade de Direito, que foi um dos principais líderes políticos nesse processo. A comissão também, do ponto de vista mais concreto da sua atuação, já aprovou algumas homenagens, como um reconhecimento a esse verdadeiro patrimônio material da nossa instituição, para que não caísse na negligência e no esquecimento, homenagens aos nossos professores. Alguns foram indicados como professor emérito, o processo foi iniciado na comissão, alguns deles estão prestes a ser votados pelo Conselho Universitário, outros ainda estão, outros já foram, inclusive, aprovados. Então, nós temos aqui, que a comissão aprovou a indicação para professor emérito, professor Adriano Pinto, professor César Barros Leal, professor Cid Carvalho, professora Germana Moraes, que, inclusive, já teve o título aprovado e o recebeu, professor Raimundo Hélio Leite, professor Marcos de Holanda e professor Raimundo Vizeia Falcão. Então, esses são nomes que, na faculdade de Direito, são indiscutivelmente fundamentais e colaboraram demais na formação de várias gerações de estudantes, tanto com os seus inscritos, com as suas publicações, quanto com as suas aulas, com as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Também foram feitas várias propostas de nominação de espaços físicos. As nossas salas de aula não tinham, muitas delas não tinham nomes ainda, de nenhum professor, enfim, alguns espaços físicos não tinham nome. Então, evidentemente, todos eles em memória, porque a legislação federal veda nominar espaços físicos com nomes de pessoas vivas. Então, todos os saudosos professores, Agerson Tabosa, Alberto Roux, Alcântara Nogueira, Álvaro Melo Filho, Arnaldo Vasconcelos, Bonfim Viana, Fran Martins, Magnólia Lima Guerra, Olavo França, Roberto Martins Rodrigues e o Hélito Leitão, todos eles tiveram aprovação unânime na comissão para algum tipo de homenagem a alguma sala ou espaço. Os dois blocos onde hoje ficam a faculdade foi aprovado ou sugerido pela comissão que a reitoria os nomine com os nomes dos dois nossos maiores nomes, Paulo Bonavides e Fran Martins. Paulo Bonavides ainda não está aí no slide, porque foi o momento, isso foi anterior, a confecção desse slide foi anterior ao falecimento do nosso querido professor Paulo Bonavides. Mas a ideia é que os dois blocos onde ficam a faculdade, o bloco que é conhecido como Prédio Velho e o bloco que hoje é conhecido como Prédio Novo, recebam os nomes do professor Paulo Bonavides e do professor Fran Martins. Um deles, um grande constitucionalista de envergadura internacional, o professor Paulo Bonavides, saudoso professor Paulo, e o outro, um grande comercialista também de renome nacional e internacional, o professor Fran Martins. Outras homenagens aprovadas pela comissão, que não se restringe a homenagear professores falecidos ou professores vivos com o título de professor emérito, foi a unânime aprovação pela comissão da homenagem a alguns servidores técnico-administrativos e a homenagem a um aluno falecido recentemente de Covid. Então, nós tivemos como servidores técnico-administrativos, cujo nome foi lembrado para homenagem, Ana Diógenes, Cristiane Freitas Maia, Erisvaldo Maia e, em memória, com o nome de uma sala, o servidor José Vieira, acho que é José Vieira de Melo, acho que está digitado errado, perdoem aí o arquívoco, e o aluno Ailton Alves também teve a aprovação de sua homenagem pela comissão, ele que era muito engajado no movimento estudantil e colaborou demais para as atividades da faculdade na época. Então, como é que nós resolvemos realizar essas homenagens? A ideia é que as salas, elas tenham não apenas uma placa com o nome do homenageado, data de nascimento, de data de morte, mas que constam dessas placas um QR Code, um código de barras, e esse código de barras você chega no celular e coloca na frente, e ele permite, ele vai remeter direto para o site da nossa comissão de patrimônio. Nesse site da comissão de patrimônio constarão a biografia e todos os demais dados dos homenageados, obras que eles tenham publicado, informações sobre a vida deles, sobre a atuação deles na atividade profissional, no ensino, na pesquisa, na extensão, e as razões, portanto, da homenagem feita. Assim, a gente garante, inclusive, o cumprimento do princípio da transparência e o princípio da publicidade. Por que razão cada pessoa merece receber aquela homenagem? Teremos também, estamos planejando realizar entrevistas e podcasts, algumas dessas entrevistas vão constar do nosso canal do YouTube, tanto com os colegas dos professores, quanto os seus familiares, dos professores falecidos, e a gente espera, em breve, estar inaugurando essas salas com esses QR codes e essas denominações aos nossos saudosos professores. Tanto as salas, quanto os blocos, que homenagearão para Martins e Paulo Bonavides. Além disso, a comissão planeja publicar alguns artigos e livros, a gente espera contar com o pessoal da arquitetura e de outras áreas da história e de outras áreas interessadas, da museologia, para que a gente possa resgatar esse patrimônio e trazer à tona para que as novas gerações, as futuras gerações, também possam conhecer o que cada um fez e colaborou e a história um pouco da nossa instituição que tem, como eu já disse, 118 anos. A faculdade de Direito é mais antiga que a própria UFC. Ela é a instituição mãe da UFC, uma das instituições a partir das quais a UFC foi gerada. Inclusive, o nosso reitor dos reitores, Fran Martins, ou, perdão, Martins Filho, ele foi professor da faculdade de Direito. Outra coisa importante é o estudo e republicação da obra dos catedráticos. nós tivemos recentemente um grupo que se formou de estudantes e professores que está indo à biblioteca junto com o trabalho das bibliotecárias, muito valioso, para resgatar, digitalizar essas teses dos antigos catedráticos, para a gente tentar fazer republicação, evidentemente, com autorização da família, das famílias, aqueles que não tenham caído no domínio público, e, evidentemente, que a gente possa fazer essas ideias voltar a circular, dialogando com a realidade atual, com o contexto atual. Então, existem obras importantíssimas escritas por professores da faculdade de Direito, para não ser injusto, eu vou citar apenas uma que é de duvidosa importância, a obra Delito de Matar do saudoso professor Olavo Oliveira. Então, essas obras, de certo modo, precisam ser restauradas, resgatadas, preservadas, assim como foram no nosso memorial, resgatados e preservados, os documentos de fundação da faculdade de Direito, inclusive a ata de fundação da faculdade de Direito. Hoje, nós temos na entrada, no átrio da faculdade, no prédio velho, chamado, nós temos um memorial com algumas vitrines que expõem os documentos originais de criação da faculdade em 1903. Então, estuda-se a fazer esse estudo com os estudantes e professores e a republicação comentada dessas obras. Quem é que integra a comissão de patrimônio? Integram a comissão de patrimônio o professor Luiz Eduardo dos Santos, que é o nosso presidente da comissão, o Aderbal Aguiar Júnior, que é estudante e membro da comissão, eu, professor Flávio José Moreira Gonçalves, que integro também a comissão como professor, o professor Francisco Paulo Brandão Aragão, que atualmente, inclusive, se não me engano, preside a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, o servidor técnico-administrativo João Lúcio Nobre de Araújo, que está prestando também um grande trabalho, um grande serviço à comissão, e o bibliófilo e empresário José Augusto Bezerra, que tem dado uma grande contribuição, inclusive, chegou a doar um livro muito importante e raro para a faculdade de Direito, que vai certamente integrar o patrimônio e vai ser muito valorizada essa doação feita pelo bibliófilo e empresário José Augusto Bezerra. Atuam ou atuaram como bolsistas colaboradores na comissão? a Camila Matos Magalhães, que é bolsista de jornalismo e de iniciação acadêmica e os bolsistas atuais de extensão do nosso NIDIDRA, Núcleo Interdisciplinar Direito e Dramaturgia, Carolina Xavier Regis e o Pedro Ivo Marques de Holanda. Ok? Então, eu quero agradecer a todos a oportunidade que tive de apresentar essa breve essa breve prestação de contas aqui da nossa comissão. Eu havia preparado um trabalho um pouco mais extenso para falar um pouco do que a comissão vem fazendo, mas eu vou ficar aqui apenas com, dado o adiantar da hora, apenas com o encerramento desse trabalho que eu vou me permitir aqui ler para que todos possam compreender melhor a nossa ideia. Então, nós temos aí o site da comissão na Rede Mundial de Computadores e temos aí o endereço do YouTube da comissão. Cedo ou tarde, as instituições universitárias brasileiras vão se dando conta e tomando consciência da importância de preservação de seu valioso, eu diria valiosíssimo, acervo. De seu patrimônio cultural e histórico, tanto material quanto imaterial. nós começamos, como vocês vejam, com os trabalhos da comissão, enfatizando e valorizando o patrimônio material, a memória dos nossos professores, as teses dos nossos catedráticos, a discussão sobre a história da faculdade, mas nós, chegará o momento, certamente, nós iremos fazer uma catalogação com a ajuda dos estudantes, dos professores, desse patrimônio material também. existem muitas placas raríssimas de formatura que constam da faculdade e a gente precisa, inclusive, resgatar essas turmas para que elas possam colaborar até financeiramente, se puderem, aqueles que puderem, com a restauração dessas placas, dessas fotos antigas. Em relação aos cursos de direito, como já ressaltava Miguel Reale, na realidade, os cursos jurídicos representam o coroamento necessário de nosso ensino superior, passando a atuar não apenas como centros de formação de advogados, mas como institutos em que visejavam também as atividades filosóficas, políticas, jornalísticas, econômicas, literárias e sociológicas, conglobando sob o signo da jurisprudência, como em certa fase da era renascentista, todas as humanidades. O direito, com toda modéstia, claro, mas o direito tem esse poder de atrair para si pessoas que também têm interesse em outras áreas das humanidades e das ciências sociais. A preservação da memória e do patrimônio cultural da nossa querida Universidade Federal de Ceará e, particularmente, de nossa faculdade de direito, passa necessariamente pelo resgate das inúmeras atividades filosóficas, políticas, jornalísticas, econômicas, estudantis, o movimento estudantil precisa ser resgatado, a sua história, literárias e sociológicas, e não apenas jurídicas, que nela tem se desenvolvido desde a sua fundação até mesmo, até na atualidade, a gente verifica essa efervescência. Neste trabalho arqueológico, que é um pouco arqueológico, que essas comissões fazem, que esses museus fazem, que essas atividades que nós fazemos, de trazer à volta o passado institucional, devem estar incluídas também o resgate da memória das atividades esportivas, culturais, políticas, da luta do movimento estudantil e de docentes em diversos momentos de nossa história e da nossa vida política, inclusive nos períodos mais conturbados de nossa história republicana. Então, debates a gente precisa promover para resgatar a nossa história e permitir que a memória venha à tona. O direito à memória, o direito à verdade, tão exaltado e tão exigido hoje, é algo que precisa estar à vista de forma transplarente, às claras, para que todo mundo possa conhecer. e as memórias ruins do nosso passado não venham a se repetir e as memórias boas possam servir de exemplo para as futuras gerações e para as presentes gerações. Ok? Então, eu agradeço a todos a oportunidade que tive de participar deste evento importantíssimo, essa 19ª Semana Nacional de Museus e esse Seminário de Museus e Coleções da UFC Reflexões Contemporâneas. Tenho certeza, professor Romeu e os demais integrantes da mesa, que eu não vou nominar porque eu não correu risco de esquecer algum, tenho certeza que nós poderemos fazer juntos as bibliotecas universitárias, os museus universitários, os espaços de memória, os acervos, os memoriais, nós podemos fazer, os museus de ciência, um grande trabalho de resgate da história da ciência. um epistemólogo francês chamado Gaston Bachelard, que desenvolve a chamada epistemologia histórica, que fala muito da importância de nós conhecermos a história da ciência, até para não correr o risco de cometer os mesmos erros, de reinventar a roda, de apresentar uma novidade como se fosse, uma velharia como se fosse uma novidade. Então, é muito importante que a gente conheça a educação patrimonial, que a gente difunda a educação patrimonial, que a gente resgate a história das ciências e isso nós certamente faremos com maior zelo, com maior atenção e colaboraremos para isso. Muito obrigado a todos e continuamos aqui no evento para a conversa, o diálogo com os participantes. Gostaria de agradecer o professor Flávio Gonçalves, professor, o vídeo não deu certo, o professor poderia passar para o Saulo, porque aí no final da mesa a gente poderia colocar o vídeo do professor Luiz Eduardo, pode ser? Posso sim, peço perdão, mas eu não tenho muita familiaridade com Streamy Arts e acabou dando errado aí, mas eu vou mandar sim, tá bom? Certo, eu queria agradecer pela fala do professor, sem dúvida, a Faculdade de Direito é uma das nossas principais coleções dentro da universidade, vale destacar que existe a maior coleção de fotopinturas da nossa universidade e do nosso estado também, se for considerado isso, então é muito importante pensar o patrimônio da Faculdade de Direito e como ele está sendo gerido, como ele está sendo preservado. Então, eu queria agradecer o professor Flávio Gonçalves e eu queria chamar a próxima palestrante, a convidada, Lady Daiane Silva de Oliveira, vale salientar que Lady Daiane está representando a atual diretora da Seculti Arte, Maria Pinheiro, então eu queria apresentar a nossa convidada, Lady Daiane, mestre de estudos da mídia pelo programa de pós-graduação em estudo de mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutoranda pelo referido programa, graduada em comunicação social com habilidade em jornalismo pela UFRN, produtora cultural na Secretaria de Cultura Artística da Universidade Federal do Ceará desde 2018, atuou como docente no Departamento de Comunicação Social da UFRN, ministrando disciplinas para o curso de jornalismo, rádio e TV e publicidade. Atualmente faz parte do grupo de pesquisa Linguagens da Cena, Imagem, Cultura e Representação, integra também o grupo Comunicação e Cultura, que realiza projetos culturais no Rio Grande do Norte. Então, eu passo a palavra para a nossa convidada de hoje, Lady Daiane, fique à vontade. Bom dia, bom dia a todos, todas e todes. Bom dia, Roberto, mais uma vez, quero agradecer, iniciar agradecendo o convite para participar desse momento, desse seminário, que é um evento de extrema importância, a 19ª Semana Nacional dos Museus, que traz um tema muito pertinente, essa discussão sobre o futuro dos museus, recuperar e reimaginar, então, é uma temática que é super necessária, a gente está trazendo aqui, a gente está discutindo, e parabenizar o MAUC, toda a equipe do Museu de Arte da UFC, por essa iniciativa de realizar um seminário com essa temática também, que eu acho extremamente necessária, de trazer informações, discussões profissionais, pessoas da área, para discutir sobre os museus universitários, as coleções, em específico, da UFC também, então, eu acho que é um, a gente precisa valorizar, né, essa, a realização de um evento como esse, porque a gente sabe do desafio, né, de um evento, né, de uma produção como essa, então, eu gostaria de começar parabenizando, né, e agradecendo por participar aqui, que eu estou também conhecendo, né, aprendendo sobre essa temática. Eu vou falar minha fala, vai ser direcionada à atuação da Secretaria de Cultura Artística, da qual faço parte, eu, como falei no início, sou produtora cultural, atuo com produção cultural nos programas e projetos da Secretaria, e hoje estou aqui representando a diretora da atual gestão, a Maria Pinheiro Pessoa, e toda a equipe da Secretaria. Então, eu trouxe uma breve apresentação para, no intuito de mostrar, de apresentar um pouquinho como a Secretaria funciona, né, e a sua relação com ações de patrimônio cultural, né, de preservação, proteção, salva guarda do patrimônio cultural, histórico cultural, né, da Universidade, dentro do nosso escopo de atuação, né, A Secretaria, ela tem, ela é um órgão, é uma unidade jovem, né, vai completar 10 anos no próximo ano, 2022, então, ela está se estruturando, né, ela vem com esse desafio, ela nasceu com essa necessidade, né, de trazer ações, organizar institucionalmente, políticas culturais, para fortalecer a cultura, então, deixa eu ver se eu consigo, só me diga se está aparecendo aí, Roberto, a apresentação, gostaria já de mostrar aqui, está aparecendo, está aparecendo, pronto, porque para mim não está aparecendo aqui no meu retorno, então, a Secretaria, né, como eu vinha falando, ela tem, essa, ela nasceu com essa necessidade, né, de ser um órgão que, é, trata, né, da política cultural, e atualmente, ela tem como missão, né, fortalecer a cultura artística, né, buscar criar estratégias, para o incremento da produção estética, nas diversas linguagens das artes, e também estimulando a reflexão criativa, né, então, essa é a principal missão, mas existem outras, né, atribuições para a Secretaria, então, é importante que a gente também apresente, né, esse órgão que é vinculado, né, está ligado à reitoria, um órgão suplementar, que tem uma missão muito importante, né, e nós, atualmente, né, nós temos, acho que agora que está aparecendo, né, Roberto, está aparecendo o slide? Está aparecendo, sim. Pronto. Então, nós, atualmente, na Secretaria, na estrutura administrativa da Secretaria, nós temos quatro equipamentos culturais vinculados, o MAUC, né, recentemente, desde o ano passado, e a Casa Amarela Eusélia Oliveira, que foram, em dezembro, né, do ano passado, foram vinculados à estrutura administrativa, e a Casa de José de Alencar, e o Teatro Universitário, que já estavam vinculados desde 2015. Então, para a gente, é uma, uma conquista importante, né, para toda a área cultural da universidade, porque é uma, é uma ação de fortalecimento, né, de integração dos equipamentos culturais, que estão, né, engajados, que fazem um trabalho importante nessa ação, né, nas ações de cultura, e também nas ações de preservação, né, do patrimônio cultural, né, material e imaterial, gerado na universidade, presente na universidade, né. Então, achei muito importante também, muito interessante a apresentação do professor Romeu, porque a gente tem, né, ver a dimensão de, de como a universidade, ela tem, está permeada por, é, uma grande, né, gama de, é, né, prédios históricos, de uma memória histórica, e, não só, né, patrimônio material, mas também imaterial de, é, acervos e coleções que são, é, extremamente importantes da gente conhecer, né, e a partir do momento que a gente conhece, a gente, né, buscar proteger, né, se inteirar mais sobre essas, é, esse patrimônio, né, então, a atuação da secretaria, né, está relacionada, é, a articulação de iniciativas relacionadas às artes, né, na instituição, então, a gente está trabalhando nessa perspectiva de, é, desenvolver uma política cultural integrada, a gente deu um primeiro passo para essa integração com a apresentação de um documento institucional, né, foi apresentado à reitoria, né, à administração superior, e será apresentado num segundo momento, é, para toda a comunidade acadêmica, a gente está, é, se organizando para fazer essa apresentação, né, e convidar outros agentes, outros órgãos para também estarem juntos, né, estarem conosco nessa integração, é, além, né, dessa, dessa articulação, né, desse trabalho de política cultural, a secretaria, ela é responsável pela coordenação do PPCA, é um programa de promoção da cultura, de cultura artística, que é um programa que é muito importante para o estímulo, né, a formação, a realização artística dentro da universidade, é um programa de bolsas, que é destinado a estudantes e também, né, aos professores, servidores docentes e técnicos, então, tem uma grande importância para, é, essa, esse estimular a geração de projetos, de ações culturais dentro da universidade, e, é, é, nesse movimento, né, digamos assim, temos também diversos projetos que trabalham nesse escopo, nessa área da, da proteção do patrimônio, cultural, né, e educação patrimonial, como eu vou mostrar mais para frente. A, a secretaria também, ela trabalha com ações relacionadas ao estímulo, né, ao desenvolvimento, na verdade, de metas do PDI, né, então, a gente tem uma série, né, de objetivos, de metas que, né, estão sob a nossa responsabilidade, e, né, dessas metas, algumas se relacionam também com essa questão da, do patrimônio cultural, principalmente em relação a, a manutenção, né, a manutenção e proteção desses espaços, e agora, em específico também, a, os equipamentos culturais que estão vinculados, diretamente à secretaria, né, eu trouxe uma foto para ilustrar, que é de uma ação que nós fizemos, dentro de um dos projetos que nós temos, né, que é de formação, que tem esse, esse objetivo, né, de forma, formativo, mas também de realização artística, cultural, então, projeto que a gente, que está, é muito parceiro nosso, que é o Bolsa Arte Moda, e nós fizemos essa ação no campo de Crateus, de uma ação de interiorização da cultura pelos campos e da universidade, e eu trouxe para mostrar para vocês, né, para ilustrar um pouco do nosso trabalho nessa área formativa também, então, aqui um pouco do, para vocês verem, né, a logo do PPCA, é um dos, é um dos principais programas de estimular formação e realização cultural na universidade, né, na UFC, então, é um projeto que, um programa que a gente tem, inclusive, muito orgulho de coordenar, nós, anualmente, né, são, é lançado um edital, nós, é, tem as bolsas, né, os servidores, eles escrevem projetos, e aí, há uma seleção, né, dessas iniciativas culturais, e os estudantes, né, são selecionados para participarem dessas ações. Além desse programa, né, do PPCA, nós temos outros projetos, né, como o Circuito UFC Arte, atualmente, nós lançamos, né, duas novas iniciativas, que é o nosso palco, e o LAI, que é o Laboratório de Arte e Expressão, que está ligado ao circuito, né, nessa parte de, é, ações formativas, então, a gente está oferecendo oficinas, é, cursos rápidos, cursos na área de arte, e o nosso palco relacionado à realização, a apresentações artísticas, então, nós fizemos uma convocatória aberta para toda a comunidade acadêmica, né, e nós temos até o final do ano, até novembro, apresentações, todas as sextas-feiras, no nosso palco, a gente tem apresentações nas nossas mídias sociais, no YouTube e no Instagram, até aproveito para convidar, né, quem está nos assistindo, é, uma forma também da gente valorizar, né, as nossas ações, a produção cultural que tem sido, é, construída, tem sido criada, né, dentro do ambiente universitário, do ambiente acadêmico, então, esses são alguns dos projetos, né, de realização e formação artística que a gente está atualmente trabalhando, e, é, assim, eu, falando, né, do, em relação à atuação da secretaria, né, eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão de como que, qual o panorama, né, do patrimônio cultural da UFC, eu achei bacana que, antes da minha apresentação, né, falaram o professor Romeu, né, e o professor Flávio Gonçalves, que, são, né, representantes dos comitês que existem, né, na universidade, então, é importante para que a gente, né, entende como é que isso está sendo, como é que está sendo, como é que funciona, né, como é o funcionamento desses comitês, então, a gente, é de extrema importância a gente conhecer, né, o COMPAC, né, e as outras comissões, e também, na oportunidade de participar desse evento, né, eu estou tendo, né, estou tendo a oportunidade de conhecer, saber da existência dos diversos acervos que existem, né, nessa área de, do patrimônio cultural da universidade, né, então, eu trouxe aqui só para ilustrar, né, mas eu sei que existe mais, eu listei alguns aqui, né, e acho que é importante a gente até buscar, né, conhecer mais esses acervos, né, eu lembro aqui, por exemplo, do DOC Teatro, né, Ricardo Guilherme, que atualmente, né, faz parte agora do acervo ICA, né, iniciou com um projeto do Teatro Universitário, né, Pascoal Carlos Magno, o Tupa, e atualmente está, né, do acervo ICA, que também foi recentemente lançado, um projeto importante do Instituto de Cultura Artística, que deve ser, né, explanado aqui também em outras, em outras oportunidades, né, em uma outra mesa. E aí destacamos, o acervo do Museu de Arte, que é extraordinário, o acervo da Casa José de Alencar, né, o seu Museu Arthur Ramos, o acervo do Memorial, né, quero lembrar também aqui o acervo e as produções audiovisuais da Casa Amarela, Eusélia Oliveira, né, os acervos do Labomar, que eu vou participar de uma mesa, e estou tendo a oportunidade de conhecer, de saber, né, essa diversidade de acervos que existem nessa, nessa área, né, de, é, é, do Instituto de Ciências do Mar, né, do Labomar, do UFC, então, é muito importante, e também o acervo do, da Seara da Ciência, né, que tem a, aí uma grande abrangência, né, na área de educação patrimonial, então, achei importante trazer e pontuar, né, esses, que eu sei que existem outros, né, esses foram que eu fui pesquisando e lembrando, né, achei importante trazer aqui também para mostrar para vocês, é, e aí, assim, ações que eu acho importante, né, também de destacar aqui, relacionadas à proteção do patrimônio na UFC, né, do patrimônio cultural, patrimônio histórico cultural, é, a gente entende, né, que é super importante essa articulação, né, de políticas culturais, junto aos equipamentos, né, que atuam diretamente, né, no patrimônio cultural, e também indiretamente, mas principalmente os que têm em seu escopo de atuação, é, essa, é, o patrimônio cultural, as ações também com enfoque na manutenção, na conservação, na proteção e salvaguarda desse patrimônio, né, a secretaria, ela, assim, dentro da, da sua área de atuação, por exemplo, relacionada aos equipamentos culturais vinculados, a gente, é, tem uma série de demandas, né, que, é, nós, né, que a gente precisa executar, por exemplo, é, vou citar um dos exemplos aqui, né, que existem muitas outras ações, mas, por exemplo, os prédios, né, da universidade, não só ligados à cultura, mas, diversos prédios, a gente tem a, a, ações de manutenção, né, e isso exige, né, que a gente esteja ali, acompanhando, né, tem essa questão dos, dos cupins, né, essa parte de, da conservação mesmo, né, dos prédios, em que a gente tem, tem feito isso, nesse período da pandemia, né, é mais um desafio, que a gente precisa estar ali, é, a gente não está, é, o tempo todo, né, porque a gente está em, em trabalho remoto, mas a gente está com essa preocupação de, ir, ir logo, né, fazer esse acompanhamento, entrar em contato com as, é, a, 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 para essa proteção, para essa conservação e manutenção, né, isso a gente vê como extremamente urgente e necessário, né, e, e de um outro lado, digamos assim, de uma outra ponta, a gente também tem uma grande preocupação com a, é, com o registro, né, desse patrimônio cultural, né, e material, também das ações culturais, o conteúdo educativo, então, nós temos na secretaria, é, um equipamento audiovisual que foi, é, conseguido, né, nós conseguimos através de um projeto, e a ideia é que a gente, né, utiliza esse equipamento para, justamente, é, ter, essa, né, atuar nessa divulgação, nessa conservação, nessa, nesse registro do patrimônio, é, histórico-cultural da universidade, então, a gente, os projetos que estão vinculados ao PPCA, por exemplo, né, que fazem apresentações, que fazem oficinas, que realizam ações, a gente, é, estimula, a gente incentiva, a gente está o tempo todo orientando que seja registrado, né, que isso não se perca, né, porque, como bem falou o professor Flávio, é, isso é muito importante para a nossa memória, né, para a memória cultural, para a memória da universidade, para a memória da sociedade, né, então, é importante também que a gente tenha essa atitude, né, de estar ali mostrando isso, conscientizando, né, para essa importância. Aí, só um exemplo, né, a gente também anualmente faz, realiza o encontro de cultura artística, dentro dos encontros universitários, né, que é um dos maiores eventos científicos do Estado, e, dentro da área cultural, a gente abre um espaço para que os projetos ali apresentem suas, seus resultados, né, e, com isso também a gente está ali registrando, né, os resultados, a, né, o, o aprendizado desses estudantes, né, dos, de todos que estão envolvidos, na verdade, nesses projetos, nessas ações culturais, né, outras ações também que gostaria de destacar aqui, né, que fazem parte dessa instância de proteção do patrimônio cultural, né, é o estímulo também ao desenvolvimento de projetos de educação patrimonial, né, a gente traz aqui o exemplo, que está diretamente ligado à nossa atuação, dos equipamentos culturais, o Museu de Arte da UFC, e a Casa de José de Alencar, né, da CJA, que, né, tem projetos ligados ao PBCA, que são diretamente nessa, com essa, com esse enfoque, né, então, o MAUC, atualmente são dois projetos, né, o LAMAUC, que é o Laboratório Audiovisual MAUC, Difusão da Arte, da Cultura e do Conhecimento do Museu de Arte da UFC, e o Laboratório de Práticas Experimentais em Arte e Educação Museal, do Museu de Arte da UFC, que é o LAPE-Arte. Então, esses dois projetos são extremamente importantes, né, tem aí dois bolsistas envolvidos, né, dois, que eu digo ligados ao PBCA, mas tem, tem mais pessoas envolvidas, uma equipe aí que coordena, e o projeto lá, ligado, desenvolvido pela Casa de José de Alencar, que é a Educação Patrimonial na Casa de José de Alencar, que é também extremamente importante. Então, são alguns exemplos, né, do que tem sido desenvolvido nessa parte, né, de Educação Patrimonial, em que são oferecidos oficinas, né, é, são, produzido um conteúdo de, educativo, né, que vai trabalhar bem essa questão da educação patrimonial, que é extremamente importante também, né, que, só para ilustrar, né, os exemplos que a gente tem de museus e coleções, né, de equipamentos ligados à Secretaria, que é o MAUC, e a Casa de José de Alencar, né, você tem também a Casa Amarela, é, José de Oliveira, né, que tem o seu acervo também de filmes, e, e o Tupa, né, nós temos também o Teatro Universitário, né, que, é, também, né, tem uma série de projetos e ações que são ligadas à realização artística na área, né, do teatro. Então, é, para a gente, assim, é, é extremamente, é, urgente, né, a gente vê como urgente, essa integração, né, um trabalho também muito interdisciplinar, é, essa, esse desafio, né, da, da proteção do, do patrimônio cultural, né, material e imaterial, porque exige, é, é, uma equipe, é, ampla, né, e na Secretaria, atualmente, nós temos, é, uma equipe que está se estruturando, né, a gente está em busca de, é, termos o nosso, uma equipe maior, para dar conta, né, inclusive, né, de outras ações, de outros projetos, mas a gente está com, assim, muito, é, a gente busca, né, esse fortalecimento, né, dentro do, do que a gente, é, né, que a gente tem atuado, né, e, com certeza, né, essa, esse tipo de, por exemplo, essa iniciativa desse seminário, né, ele já representa um ganho muito importante para essa discussão, para entender a complexidade desse, desse processo, né, e a necessidade e urgência, né, da gente proteger os nossos museus e as coleções, né, os nossos acervos dentro da universidade, fazer um mapeamento, né, entender como é que isso funciona, e eu acho que, quero, inclusive, aproveitar para parabenizar o trabalho, né, do comitê, né, dos comitês que já existem na, na universidade, porque, realmente, o desafio é grande, né, mas a gente, inclusive, até a gente se colocar aqui à disposição, né, para o que a secretaria, né, que tiver no nosso escopo de, de atuação, a gente poder também colaborar, e, nesse sentido, assim, que eu, né, quis trazer algumas informações para vocês, gostaria também de convidá-los a conhecer, né, as nossas, a secretaria, nós temos o, as nossas redes sociais, ó, estamos presentes no Instagram, no YouTube, e também no Facebook, né, nosso perfil é arroba UFCarte, é, temos também o nosso site, em que vocês podem também conhecer melhor os nossos projetos, as nossas ações, e estamos abertos, né, ao diálogo, é, sempre com muita, é, assim, com muita, muito orgulho, né, de fazer parte da Universidade Federal do Ceará, né, dessa estrutura, e, e que a gente sabe que há um compromisso, né, de todas as, essas instâncias, sabemos também, como eu falei antes, que é um desafio, né, mas que, é, a gente precisa começar a discutir, né, acho que, esse passo é importante, de saber, de entender qual é o desafio, o peso, dessa responsabilidade, e buscar, né, as, as estratégias e ações que são necessárias, né, então, gostaria de encerrar a minha, minha apresentação aqui, agradecer, né, saudar a todos, é, que estão participando dessa, dessa banca, dessa mesa, né, o professor Romeu, o professor Felipe Ferreira, o professor Flávio Gonçalves, a professora Virginia, né, que vai falar, é, em seguida, e, né, o Roberto, todos que estão, é, organizando esse evento, né, e agradecer, né, o apoio de vocês, porque eu acho que a, a secretaria, ela tá, como falei, né, ela tá se estruturando, ela tá, é, ganhando força, né, e a gente precisa, realmente, somar esforços, pra construir, pra trabalhar nessa política cultural, é, da universidade, contemplando os diversos pilares, né, além da, do ensino, pesquisa e extensão, né, outros pilares, né, como os direitos culturais, né, o direito do acesso, a cultura, a, a própria proteção do patrimônio cultural, é, a diversidade cultural, então, é, muito importante, né, que a gente se una, eu acho que esse momento, principalmente esse momento que a, que a universidade, né, a, a ciência tem sofrido ataques, a cultura tem sofrido ataques, então, a gente precisa se unir, pra, se ajudar a se fortalecer, né, e conseguir resultados. Então, é isso, gente, obrigada, e passo a palavra, para a próxima palestrante, né, para o Roberto. Obrigado, gostaria de agradecer, Lady Diane, pela fala, eu acho que é uma fala muito importante para a gente perceber, né, o panorama da cena cultural dentro da universidade, artística e cultural dentro da universidade, né, e isso impacta diretamente na cena de Fortaleza, né, da cidade de Fortaleza. Então, eu acho muito importante, porque a Secretaria de Cultura Artística da UFC, ela tem um papel pioneiro, né, nesse sentido de unificar esses espaços artísticos e culturais dentro da universidade, então, eu acho que essa fala é muito importante para fomentar as discussões da nossa mesa. Então, eu queria agradecer a Lady Diane, vou chamar a nossa próxima convidada, a professora, doutora Virginia Bentes Pinto, professora titular da Universidade Federal do Ceará, bacharel em biblioteconomia pela UFC, doutorado em ciência da informação e da comunicação, no Instituto de Comunicação e Mídias, ICM, Université Stendhal Grenoble, França, mestrando em ciência da informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado em filosofia e tratamento cognitivo da informação, no laboratório de análise de informação cognitiva da Université do Quebec a Montreal, estágio pós-doutoral no Instituto de Linguística Aplicada, Iula, da Universidade Pompeu Fabra, Barcelona, professora do programa de pós-graduação em ciência da informação da Universidade Federal da Paraíba, membro da Comissão da Verdade da Universidade Federal do Ceará, PQ, um D, CNPQ, e também presidente da Comissão de Avaliação de Documentação da UFC. Então, eu passo a palavra para a professora Virginia, gostaria de agradecer a presença, muito bom estar aqui com a senhora e com todos os outros palestrantes. Bom, tem alguém passando o slide aí, né, Roberto? Sim, o Saulo, sim, o Saulo está passando. Pronto, Saulo, pode passar, Saulo, a primeira, a primeira, a primeira bichinha, por favor, pronto. Muito obrigada, inicialmente eu quero dar os meus bons dias a todas, a todos e a todes, né, que estão participando pelo chat, de uma maneira geral, e eu quero agradecer, né, o convite que me foi feito pela Graciele. Graciele, muito obrigada, viu? Ela sempre está me convidando, eu sempre estou dizendo não. Não é porque eu não queira, é porque eu me sinto tão ocupada, gente, tão ocupada. E agora com a internet, que a gente não tem mais sossego, né, a gente trabalha realmente 24 horas, até para fazer a publicidade daquele pessoal, aqueles políticos que dizem, né, ai, a gente atua 24 horas por dia, né, nós estamos nessa atuação, realmente, né. E eu também peço licença aqui, gente, para render minha homenagem, a memória do tão querido professor Gilmar de Carvalho, né, que ele foi levado no nosso convívio, né, ele não teve nem tempo de tomar a vacina diante de tanto atraso, né, mas eu quero dizer, Gilmar, que você está conosco, você está encantado em nós, e você está encantado como o Gil. Me perdoem eu estar emocionada, porque eu falava do professor Gilmar e de outros tantos colegas que foram em consequência da Covid, me deixa realmente muito emocionada. Felizmente que eu já tomei a primeira e a segunda dose, e eu espero, como eu disse inicialmente, que essas doses venham para todos nós, independentemente de idade, tá certo? Por favor, pode passar a próxima, Saúl? Bom, então, eu vou, para falar aqui um pouco da atuação da CEPAD, né, eu quero dizer que essa questão da preservação do patrimônio da memória cultural não é da agora, né, então, em 72, a Unesco já estava colocando, né, diretrizes para essa proposta. Em 2003, a Unesco traz uma nova diretriz, que é a questão, né, da preservação digital. Vocês observem, a gente não fez nem a preservação analógica, imagina a preservação digital. Mas nós estamos com muita, com muito empenho, né, de continuar com o que a gente vem fazendo, né, eu vi a apresentação muito clara do professor Romeu e dos outros colegas, né, e apontando, né, a grande, vamos dizer assim, a grande luta para a preservação do patrimônio cultural da Universidade Federal de Ceará, que a gente praticamente não sabe, nem nós da UFC não sabemos, e muito menos a comunidade. Então, eu acho, Graciele, que esse evento que você está puxando aqui é de uma importância fundamental para essas questões realmente da divulgação e do acesso, primeiro, ao que nós temos, e segundo, que a gente continue, né, que a gente continue na luta para avançar, para considerar o avanço nessa perspectiva. E aí, gente, eu trago, né, que para a gente falar disso, é muito importante que a gente tenha uma mirada, né, numa questão que é chamada na arquivística de pós-custodial, né, e essa, esse olhar, ela vem trazendo uma necessidade de harmonização dialogal, né, ou dialógica, como queira o nome, né, entre as áreas, particularmente, né, da arquivologia, da biblioteconomia, da museologia, como áreas também nas suas disciplinaridades, e também como áreas acopladas à nova área de conhecimento surgida da década de 60, chamada ciência da informação. Além disso, a gente também coloca a necessidade do diálogo com outras áreas, né, eu escutei atentamente todas as falas que vocês trouxeram aí, eu comecei a pensar quanta riqueza, quanta riqueza que nós temos com relação ao patrimônio já registrado, né, na grande produção do professor Gilmar de Carvalho. Gente, nós não podemos perder isso, nós temos que continuar com isso, né, tá certo? Então, é necessário que a gente tenha essa postura, claro que a gente vai trabalhar na nossa disciplinaridade, porém, nós temos que dialogar com as outras áreas. Estou colocando isso, gente, por quê? Porque nós, na Universidade Federal do Ceará, nós estamos trabalhando, ainda por incrível que pareça, nos nossos quadrados. A ciência na Universidade Federal, ela trabalha no seu quadrado. E eu acho que a gente precisa unir a ciência, né, e a parte toda, vamos dizer assim, pragmática que é feita na universidade, os nossos colegas, que são também servidores da universidade. Eles têm muita contribuição para dar um trabalho conjunto entre nós, né, entre a Universidade Federal do Ceará, né, entre a ciência que é produzida na Universidade Federal do Ceará, e como é que a gente vai trabalhar. Por isso que nós temos, né, o MALC, que está tendo esse papel maravilhoso, né, eu fico pensando, ontem eu estava pensando aqui, né, no museu da biologia, né, no museu da anatomia humana, que eu conheço lá no hospital, aqui no hospital universitário, porque já orientei uma monografia lá, né, trabalhando em cima das possibilidades, né, dos cadáveres que estão lá, que são realmente documentos fundamentais para estudos particulares em termos de ciência, porém, eles trazem outras particularidades em termos de cultura. Por favor, Saulo, pode passar. E aí, eu trago, Saulo, pronto. E aí, gente, eu trago para vocês algumas questões que eu gosto muito de ter cuidado no que eu estou falando. E esse cuidado é por quê? Porque eu não sou arquivista, né, então, eu não tenho formação para compreender a, vamos dizer assim, a dimensão, né, da pesquisa em termos de arquivologia. Eu não sou museóloga de formação, né, mas eu me meto a estudar essas áreas para trazer para a minha área da biblioteconomia e da ciência na formação. Então, eu digo, olha, aqui a gente pode conversar nessa perspectiva. Agora mesmo, orientei uma dissertação maravilhosa que ela foi trabalhar com o quê? Com o serviço de referências de bibliotecas, e ela foi dizer, puxa vida, como que o serviço de referência de biblioteca, ele acontece no museu e acontece nos arquivos? A gente que não sabe o nome, a gente que não sabe nomear, a gente que não tem, né, essa dimensão dessa necessidade urgente, porque para o arquivo tem determinadas características, para o museu e para as bibliotecas. Eu vi um trabalho maravilhoso que está lá no Instituto Itaú, todo o trabalho de indexação e catalogação de peças, né, de peças do museu, dos quadros maravilhosos de Chico da Silva. E ele disse, lá no site deles, eles colocam, esta obra está no MAUC, no Museu da Universidade Federal do Ceará. Que riqueza, que riqueza. E eu fico tão feliz de ter vários, vários outros profissionais que agora estão no Museu da UFC, gente. Então, isso prova que nós precisamos trabalhar com todas essas categorias numa perspectiva de construção, né, conjunta desses acervos, visando o que é a preservação, né. Particularmente no que concerne ao arquivo, a gente vai dizer que da década dos anos, né, vamos dizer assim, de 900 para cá, final de 900 para cá, particularmente, tem outros olhares. Os arquivos, como bem colocou, não sei se foi o professor Romeu ou quem foi que falou aí, né, aquele espaço de depósito. Não, o arquivo não é esse espaço. Aliás, nunca foi. Nós, na nossa cultura brasileira, particularmente, é que temos esse olhar, né, esse olhar tão pesado como se o que fosse mais antigo não servisse para nada. há de nós, se não tivermos os mais antigos, para compreendermos, né, o atual, né, o mundo, ele não é nem histórico e muito menos atemporal. Ele é fisicamente histórico e temporal, tá? Então, por esse motivo que a gente precisa de ter esse olhar que nós estamos tendo agora, nesse momento. e, Graciele, muito feliz de ter trazido essa discussão aqui para a gente. Pode passar, por favor. Oi? Pronto. E aí, gente, eu vou falar um pouco da atuação da CEPAD, que é a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos aqui da Universidade Federal do Ceará, e ela foi instituída, né, se vocês observarem aí, né, esse decreto, né, ele, de 2019, ele vem trazer a necessidade de se criar de o Brasil, né, das instituições públicas brasileiras, criar as Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos. Talvez, é claro que antes ela já estava, vamos dizer assim, institucionalizada, né, na lei de arquivo, tá? Então, assim, observe que esse decreto, ele vem, vamos dizer assim, taxar, né, realmente tatuar a necessidade que é feita de se ter essa comissão nas universidades. E é claro, gente, que esta comissão, que essa tatuagem colocada nesse decreto, não é necessariamente para a preservação, mas eu vejo nas entrelinhas que é para dar conta, dar conta da prestação de contas financeiras. Só que a gente tem outros olhares e por isso mesmo, né, que o Arquivo Nacional, ele tem um papel de destaque nessa resolução, nesse processo, né, de manutenção dos acervos, dos arquivos. Pode passar, por favor. Eu escrevo muita coisa, mas eu não gosto de ficar lendo, viu, gente, tá? Então, eu quero dizer para vocês que nessa legislação existem alguns princípios ou algumas normas que foram estabelecidas nesse, nos artigos, né, então, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos aqui da UFC, a CEPAD, ela foi instituída em 2014, né, por uma resolução ad referendo do CONSUNE, certo? Que é a resolução número 46, mas depois ela vem ser ratificada, né, com uma nova resolução que é a 57, que é de 2017, e 17, tá certo? Então, quer dizer, batalha-se, batalha-se, batalha-se até, né, que se a gente não morrer no meio do caminho, a gente consiga ver as coisas funcionando. Então, dentro do artigo primeiro, né, da resolução, ele diz que a CEPAD, ela precisa elaborar os instrumentos de gestão arquivística. Opa, legal. Os instrumentos de gestão arquivística, gente, eles estão dentro, eles estão normatizados, né, isso, pelo plano de classificação, né, da tabela de temporalidade que foi constituída pelo Arquivo Nacional. Opa, beleza, a gente está seguindo ele, a gente não pode ficar inventando aqui, tá? Segundo, né, atualizar, né, analisar, orientar, né, e proceder o quê? Toda a parte de, realmente, de institucionalização, de orientação, quanto à questão de quê? De que, material nós precisamos de ter a guarda permanente, a guarda de tantos anos até ser eliminado da universidade. E terceiro, acompanhar o procedimento de funcionamento do fluxo dos processos. Vocês sabem que agora a gente está muito utilizando, todos nós, professores e servidores da UFC, a gente está envolvido com o CEI, né, certo? Então, esse CEI, ele vai funcionar todos os processos da universidade. e propor o quê? Uma elaboração e o estabelecimento de normas. Para isso, a gente já estabeleceu algumas questões que estão aí que a gente vai passar, né, e orientar, supervisando a aplicação dessa tabela em toda a universidade, né. Normalmente, os setores vêm consultar a gente, né, para dizer, olha, a gente tem essa documentação aqui, a gente acha que ela não serve mais, né, e a gente, opa, então, vamos olhar, né, vamos olhar, vamos orientar, a equipe da CEPAD, ela é muito boa, tem arquivistas para orientar, né, todas essas questões com relação à legislação. Por favor, pode passar. Saulo, pode passar. Então, com relação, primeiro, a, vamos colocar a palavra institucionalização dos aspectos arquivísticos na universidade, a gente, então, passou um tempão, gente, elaborando aqui essa cartilha de gestão de documentos arquivistas na universidade. Então, essa cartilha, ela foi lançada no final do ano passado, e ela está tanto na página da Proplag, que é a Proreitoria de Planejamento, que nós estamos subordinados a ele, quanto na nossa página da CEPAD, tá? Então, essa cartilha, ela é uma, o nome é esse mesmo, viu, gente? A simbologia é da cartilha mesmo, aquela, aquele documento que é simples, para você entender com maior, né, com maior simplicidade, uma coisa que é jurídica, né, tudo de arquivo, gente, segue legislação, tudo, né, eu brinco quando o pessoal fala isso aqui, se eu quero, se eu quero, tá, coloque aí, depois você vai ver a legislação, por quê? Porque a gente tem inocência, principalmente agora, no setor eletrônico, né, toda desgraceira vem para a gente, e a gente esquece das duas legislações grandes, né, lei de acesso à informação e a LGPD, que a gente ainda não entende muito bem a LGPD, nós estamos estudando mesmo, né, todo dia a gente vê coisas novas, do ponto de vista da legislação mesmo, e aí, como é que a gente vai fazer para aplicar no arquivo, né, então a gente vai ter aqui, gente, a quinta semana nacional de arquivos, que vai acontecer do nove e dez de junho, já, já, daqui a duas semanas, nessa, nesse evento, a gente vai ter uma discussão sobre essa aplicabilidade, da LGPD, com relação aos arquivos, tá certo? Então, quem quiser participar é remota e gratuita, depois a gente vai divulgar na página da UFC e na nossa página, tanto da Proplad, quanto na nossa página, né, da CEPAD, tá? Vamos passar, por favor. Uma outra ação que nós fizemos, vocês estão vendo aí, gente, não é brincadeira, foi mais ou menos, nem me lembro, quantas toneladas realmente, de documentos que não tinham valor, valor mais, em termos de legislação para a universidade, que foram descartados, foi um trabalho que ainda não acabou, né, mas a gente teve uma grande atuação, né, do nosso arquivista Felipe Teixeira, que ele pediu remoção para o Rio de Janeiro, quase que a gente brigava para não dar essa remoção, né, mas, assim, a gente tem uma equipe muito boa, que agora está sendo assumida pela queda, e todo mundo está trabalhando com isso, são documentos que efetivamente, do ponto de vista legal, eles não têm mais importância para a universidade, tá certo? Tudo isso, gente, a gente segue a legislação arquivística, e é necessário, porque não dá para você arquivar, custodiar tudo, porém, o patrimônio, ele precisa de ser custodiado. Pode passar, Saulo, eu acho que é Saulo que está passando. Oi? E aí, gente, no meio dessa turbulência toda, em 2014, a CEPAD fez a primeira semana nacional de arquivos aqui em Fortaleza, então, foi uma organização da CEPAD, do Memorial e do MAUC, ó, a gente sempre tentou trabalhar conjuntamente, e nessa primeira semana, nós tivemos a felicidade de trazer o professor Gilmar para falar exatamente de quê? Do grande patrimônio nosso, que é o quê? A xilogravura. Aí o professor Gilmar de Cavalho, né, veio trazer essa discussão maravilhosa. Gente, eu aprendi tanto com o professor Gilmar, por isso que eu sou sempre agradecida a ele, porque eu lia muito Cordel, meu pai era um leitor de Cordel, lá no norte, onde eu nasci, né, eu nasci na ilha de São Miguel, município de Santarém, muito longe da cidade, mas a gente tinha muita leitura em casa, e Cordel era nosso prato cheio. Meu pai vinha aqui no Ceará e levava para a gente, mas eu não sabia o que era xilogravura, né, eu sabia o que era as histórias de Cordel, a literatura de Cordel, que eu amava, e eu adorava ver os desenhos, né, eu não sabia o que era. Como o professor Gilmar, eu aprendi muito sobre isso, então, mais uma vez, muito obrigada, viu, Gilmar, por isso, tá? Aí, pode passar. Também nessa primeira semana, gente, pode passar, por favor. Pronto. Então, nessa primeira semana, também nós tivemos todo esse grupo que vocês estão vendo aí, né, a gente já tem a participação muito assídua de que? Da história, da museologia, da arquivologia, e depois a gente tem de outras áreas da própria tecnologia digital de informação e de comunicação. Nós não podemos fugir mais, gente. Essa coisa, ela chegou para entrar na nossa vida, e ela ficou. Antes, eu dizia, oh meu Deus, eu gosto tanto do rádio, eu continuo amando o rádio agora, e o rádio agora está usando também as tecnologias de informação e de comunicação para realmente divulgar todo esse trabalho. Eu estou falando isso, gente, por quê? Porque nós temos um patrimônio na Universidade Federal do Ceará, na rádio universitária, né? Observem que na rádio universitária tem fitas e mais fitas gravadas de encontros com teóricos fundamentais do nosso Brasil e do mundo afora, né? Paulo Freire e Companhia Limitada. Esse patrimônio, ele precisa realmente de ser preservado, né? As tecnologias digitais de informação e de comunicação, elas possibilitam que a gente faça, que a gente passe dessas fitas de vídeos, né? Para uma outra mídia, para a gente poder ter um acesso na perspectiva do que a gente chama de preservação digital, né? Preservação digital, gente, ela não manda você jogar fora o analógico, tem muita gente que está dizendo isso, não é verdade, né? O analógico, histórico, né? Memorialístico, ele precisa de ser preservado. Qual é a proposta dessa preservação digital? É que o acesso seja, primeiro, favorecido para todo mundo, né? Que o mundo inteiro conheça o nosso grande patrimônio, né? Que nós temos aqui na Universidade Federal de Ceará, mas que conheça o patrimônio cultural e o patrimônio científico, eu fico imaginando quanta coisa, quanta documentação, quantos dados científicos nós temos, por exemplo, na farmácia criada, né? E também pensada, estruturada e amada pelo professor Matos. Eu fico pensando qual é o patrimônio que nós temos da ciência no contexto da agricultura, né? No contexto das pesquisas feitas, porque eu mais ou menos desconheci esse patrimônio que foi doado para a escola de agronomia de Mossoró, quando eu era bibliotecária de lá, que foi demitida em plena ditadura militar. Então, vocês observam, gente, esse patrimônio da coleção Guimarães Duque foi para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Só que a gente tem um outro patrimônio aqui, que eu lembro, da Secretaria de, eu acho que era a Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, que funcionava ali na Bezerra de Menezes, e eu fui várias vezes lá e eu vi documentos maravilhosos sobre a questão ectiológica do Estado do Ceará, né? Então, vocês observem, a gente tem um patrimônio riquíssimo, nós não podemos perder esse patrimônio. E muito desse patrimônio a gente pode não ter acesso, porque ele não está registrado no patrimônio de maior tempo que a gente tem no mundo, que é o papel, não é isso? Ele está registrado em quê? Em fitas de vídeo, em rolos, e etc, etc. Eu aqui tenho um patrimônio da universidade, dos meus projetos de pesquisa e extensão, que eu paguei, gente, eu já paguei, já cheguei a pagar 800 reais, né? Para fazer o quê? Para fazer a conversão da fita, do vídeo, dos slides, para o quê? Para o documento digital, certo? Porém, não é só fazer a conversão para o documento digital. Virgínia Bentes tem ainda que tratar dos metadados para recuperar esses documentos digitais, tá certo? Então, gente, a CEPAD, ela também está envolvida com isso. A gente está, pouco a pouco, entrando nessas discussões que elas são necessárias e urgentes. Por favor, pode passar. E aí, gente, eu acho que passou demais, não foi, não? Não foi, não? Ah, não, está certo, está certo, está certo, viu, gente? É porque eu mandei o segundo slide. Pode passar, por favor, Saulo, é verdade. E aí, gente, então, a equipe da CEPAD atual, é essa equipe que está aí, que eu digo todo dia que eu sou abençoada, porque eles realmente são muito bons, né? E eu cobro que só o capeta, né? E nem sempre eu estou com eles diretamente envolvidos, tá? Então, a gente tem um Amarildo da STI, o Amarildo, gente, ele vem trazer um trabalho maravilhoso para a gente com relação ao quê? Ao cuidado da preservação digital. Por quê? Porque a gente, quando a gente fala de arquivo, a gente fala que é só fazer backup e está maravilhoso. Gente, backup não significa preservação, tá? Então, preservação tem todo, todo, todo o quê? Um protocolo a ser seguido, um protocolo a ser seguido. A gente tem um grupo de preservação digital, né? Aqui no Brasil, que é coordenado pela Kareniana, do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, e nós já estamos com o projeto em andamento, gente, mas falta o tempo para a gente terminar, tá? Isabel, que está lá fazendo o doutorado, Isabel fez um trabalho maravilhoso ali no ICA, né? Com relação às coleções. Gente, eu sou apaixonada por essas coleções, né? Do patrimônio da moda, eu sou, eu queria ter tempo, mas eu pesquiso na área de informação para a saúde, né? Então, é difícil, né? Aí nós temos também, né? Ana Carolina, que dá uma contribuição enorme no patrimônio da universidade, com relação ao quê? A setor de pessoal, gente, a Carolina com a Rosa, elas estão implementando o que a gente chama, né, na arquivologia, de AFD. A AFD, ela vai ter que preservar toda a documentação nossa, de professores e servidores da Universidade Federal do Ceará. E a universidade, ela é responsável. Todo tempo, a gente está chamando atenção. A universidade, ela não peça nada de ninguém que já entregou na universidade. Todos nós professores, todos nós servidores, entregamos toda a documentação na universidade. Se não foi preservada, ficou não sei por onde, eu não sei, mas as meninas estão fazendo esse trabalho maravilhoso, que eu acho fantástico, que é realmente esse trabalho com a AFD, tá certo? Nós temos também a Auricélia, que está trabalhando com a gente também, e vem sempre trazendo a questão do museu para nós. O Bruno, ele está também preocupado, trabalhando com a gente, com a questão das tecnologias digitais, tá certo? A Dayana, inclusive, ela fez a dissertação de mestrado, gente, trabalhando com preservação digital, ela fez uma proposta. Nós orientamos um mestrado também na Universidade Federal da Paraíba, onde a nossa orientada, ela fez uma proposta de preservação para o FPB, que a gente está trabalhando com a gente, tá? Aí, nós temos também a Carla, a Carla, gente, trabalha com a gente, ela é historiadora, e ela se apaixonou pelos arquivos, né? Então, ela trabalha junto com a gente, tem uma colaboração enorme conosco, né? Nós temos, que mais que eu estou falando aqui? A Dayana já falei, né? É a Ketran, que está agora na gestão, né? Ela ficou, assumiu o cargo do Felipe, que também tem um olhar muito grande, né? Na questão dos documentos arquivísticos. A Mônica, que está lá no memorial, fez um trabalho maravilhoso também no mestrado, gente, com a questão das cartas recebidas por Martins Filhos, né? Que no Brasil ainda não tinha um documento estruturando, né? Essa terminologia dessas cartas. Então, a Mônica fez esse trabalho, e já já a gente vai publicar também, né? A Regina, que fez um trabalho maravilhoso também nos arquivos aqui da UFC, que trabalha lá, lá na... Gente do Céu, com o meu nome, esqueci. Regina do Céu, tu trabalha ali com o pessoal da história, né? E a Rosa, eu já falei. Então, pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Nós temos uma equipe passada da CEPAD, que a gente tem que falar, gente. Eu comecei a colocar os anos aí, mas aí depois eu não tive mais acesso aos anos. Então, eu coloquei aí. A Dênia foi nossa vice-presidente da CEPAD, desde o início até 2014, né? Depois veio o Felipe, que também teve esse olhar maravilhoso, que foi embora daqui. Eu quase que brigava porque ele foi embora, né? Aí nós temos todas essas outras pessoas, né? Que estão trabalhando com a gente, que já trabalharam com a gente, que foram para outros departamentos, né? Que voltaram para as suas casas, porque nós temos uma grande dificuldade, nós não temos ainda estruturado, estamos trabalhando na questão da criação do curso de arquivologia, mas nós não temos ainda o curso de arquivologia. Então, todas essas pessoas deram uma contribuição ímpar para nós, para a gente continuar com o trabalho da CEPAD. Pode passar, por favor. Bom, eu tenho algumas pistas para a gente pensar. Eu fico tão impressionada que nós trabalhamos, como acabei de falar inicialmente, né? Nós trabalhamos muito no nosso quadrado, né? Cada qual no seu quadrado, né? A universidade, ela tem um departamento de ciência da informação, onde tem vários especialistas, né? Inclusive especialistas de memória, como a professora Lídia Eugênia, né? E a gente tem, a gente não dialoga, né? Então, eu acho que a gente poderia trabalhar numa proposta harmônica da Universidade Federal do Ceará. Vamos ver quem são essas pessoas. É simples mapear a gente. É só ir lá no CNPq, né? No LAT, você mapeia quem está trabalhando, quem faz o que e onde, né? E eu acho que isso aqui, esqueci de falar, o patrimônio da universidade também, riquíssimo que nós temos na biblioteca universitária, que o Felipe vai falar certamente. Temos coleções maravilhosas na biblioteca universitária. Então, gente, observem, que se a gente trabalhar em harmonia, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito melhor na Universidade Federal do Ceará. Inclusive, um trabalho que a gente pode dizer terminológico, que a gente pensa que terminologia é só da área de especialidade. Claro que ela é aplicada à área de especialidade, mas quando a gente fala, quando a gente foi mapear, por exemplo, os nomes populares das doenças daqui no estado do Ceará, eu que não sou daqui, foi assim uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito de dar um exemplo quando aquela senhora lá da comunidade, dos indígenas, dos genipapos canindé, quando ela falou para mim, olha, eu já tive uma conjuntivista. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. É melhor de você falar conjuntivista do que conjuntivítima, não? Quer dizer, observem como é legal essa expressão. Então, todas essas questões, gente, se a gente trabalhar conjuntamente, eu acho que a gente pode fazer um trabalho maravilhoso na Universidade Federal do Ceará. Que outros parceiros a gente tem que falar? O nosso colega da Faculdade de Direito, porque eu esqueci o nome dele aqui, ele falou muito bem que eles estão fazendo um convênio com as instituições, com pessoas que têm suas pequenas empresas. Então, essas também, essas pessoas têm um patrimônio muito grande. Eu imagino os professores, eu fico pensando, meus professores antigos na universidade, que material que esses professores tinham. Eu sou a mulher das cartas, eu adoro cartas, eu tenho tantas cartas, e esse é um patrimônio particular, mas ele pode servir para estudos também, né? Então, todos nós aqui, que passamos, nós que passamos dos 30, nós temos um patrimônio maravilhoso. Os jovenzinhos, eles têm um patrimônio maravilhoso no WhatsApp deles, né? E que eles escrevem como eles falam. Isso é natural, porque o WhatsApp passou a ser o quê? Passou a ser o analógico das pessoas. Por isso que a gente escreve abreviado, fazendo todas aquelas coisinhas, que é só a gente que está ali dentro, o rá, 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 kkk, né? Que na escrita científica normalmente não deve ser colocada. Então, todas essas questões, gente, fazem parte desse patrimônio. Então, a gente tem um patrimônio analógico e tem um patrimônio digital. Então, eu penso que todos esses elementos, todas as coisas, são trazidas para cá. Primeiro, elas precisam ser trabalhadas conjuntamente, né? Precisa de trabalhar. É claro que nós somos todos muito ocupados, mas a gente pode, olha o Saulo colocando rá, 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 rá aí, tá vendo aí? Então, é claro que a gente pode tirar um tempinho para tentar trabalhar com isso, né? Mas a gente precisa, gente, de uma grande, de uma grande palavra que eu não gosto, mas eu vou dizer que é o empoderamento das tecnologias digitais, de informação e de comunicação. Não esse empoderamento que a gente está tendo aqui, não é só esse aqui, não. Isso aqui é fichinha. Nós temos que ter o empoderamento da digitalização e da preservação desses materiais para que eles mantenham o quê? A autenticidade. Isso é fundamental para o patrimônio digital, né? E eu penso também, gente, que o nosso patrimônio da Universidade Federal do Ceará, eu não, eu fico juntando cultura, né, e ciência. E eu acho que a gente realmente precisa de ter esse patrimônio conjunto, né? Quando foi colocado aqui o trabalho do professor Galvo, que eu conheci de perto, gente, minhas pesquisas são lá, mostrando as clínicas. Então, eu observo coisas muito particulares, né? Isso é uma riqueza. É uma riqueza, né? A gente tem várias, inclusive, eu orientei uma monografia aqui da graduação de biblioteconomia, que a minha aluna, ela trabalhou com o quê? Com os medicamentos feitos pelas comunidades, pelos rezadeiros, pelos benzedeiros, pelos rezadores, de uma maneira geral. E a gente criou, inclusive, até, tivemos a petulância de criar, inclusive, até uma bula, né? Por quê? Porque quando ela perguntava, pra uma rezadeira, uma benzedeira, qual é o chá pra abortar? E a pessoa ficava tão irritada e falava, não me pergunte nunca mais isso. Isso é um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, quando ela ia falar do chá, ela dizia, se botar três folhinhas, pode ser amor. Olha aí, como é que é interessante, né? Então, observe, gente, nós temos uma riqueza de patrimônio material e imaterial aqui na Universidade Federal do Ceará, que eu acho que a gente tem o dever, né? ético, moral, cultural e científico de preservá-los, né? Agora, não vamos ser ingênuos de achar que só um trabalho individual vai surtir tanto efeito, ele vai surtir um grande efeito, mas se a gente juntar esses trabalhos e fizer um trabalho coletivo, de parcerias, certamente que o resultado é muito maior. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, gente, para terminar, eu inventei agora, essa frasezinha aqui, né? Eu penso que não, se não preservar o nosso patrimônio, né? Nosso patrimônio, os culturais e científicos, ao longo do tempo, né? Ao longo da história, as memórias, as nossas memórias privadas e públicas serão apagadas, né? E isso me dá muita tristeza. Me dá muita tristeza, não só aqui. E aí eu vou falar de uma tristeza muito grande que eu tenho, que a gente poderia trabalhar, né? É a questão do patrimônio gastronômico do estado do Ceará, do patrimônio educacional. Gente, quando eu vim a primeira vez aqui em Fortaleza, não sei nem que época foi, deverá ter sido na década de 60, meu pai levou a gente para passear no centro da cidade e a gente foi conhecer e passou em frente no colégio Fênix Cacheiral. Claro que eu conhecia, né? A história de Fênix, mas depois eu vi que a história de Fênix aqui em Fortaleza parece ter morrido, né? Então, vamos pensar nas grandes comemorações dos colégios, Liceu do Ceará, Edicete e Companhia Limitada, né? Nós temos colégios centenares aqui no estado, nós temos toda uma parte de patrimônio relacionado com a escravidão no estado do Ceará e a gente precisa de preservar. Eu já vou terminar, viu, Roberto? Muito obrigada, né? Pelo adiantado da hora, o Roberto já está me cortando aqui, mas ele está certíssimo. Muito obrigada, viu, gente? Então, eu estou aqui para a disposição. Obrigada. 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 Gostaria de agradecer à professora Virgínia bem pelas colocações colocadas, pela bela homenagem ao professor Gilmar de Carvalho, sem dúvida, um dos nossos principais expoentes da cultura popular, não só no nosso estado, mas no nosso país, né? Então, é muito importante pensar a figura do professor Gilmar, principalmente na construção das coleções do nosso Museu de Arte, da UFC, de tantos outros espaços, né? Como o acervo de escritores cearense, né? Que é ligado à biblioteca universitária. Então, eu queria agradecer, sem dúvida, o trabalho desenvolvido pela CEPAD, o fomento das discussões em torno da gestão dos arquivos da universidade foi muito importante, né? Ao longo desses mais de 10 anos, porque até os 50 anos da UFC, não se pensava ainda nesse processo de gestão, né? De descarte, né? Como é feita essa questão da política de descarte dos acervos. Então, eu queria parabenizar a professora pelo trabalho desenvolvido à frente da CEPAD e agradecer também. Agora, eu queria chamar o nosso próximo convidado, Felipe, Felipe Ferreira da Silva, atualmente diretor do sistema de bibliotecas da UFC, né? O Felipe é mestre em biblioteconomia pelo programa de pós-graduação em biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri, especialista em web design pela faculdade de Juazeiro do Norte e bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, exerce o cargo de bibliotecário documentalista na UFC Campos de Crateus, tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em biblioteconomia, atuando principalmente nas seguintes áreas, administração pública, biblioteca universitária, tecnologia da informação e comunicação aplicada às unidades de informação. Organização da informação, pesquisa científica, metodologia da pesquisa, qualidade de serviços, metodologia científica e ética da informação. Então, eu queria passar a fala para o Felipe, para que ele possa iniciar sua palestra. Obrigado, Roberto. Gostaria de saudar a todos os colegas novamente, a magnífica professora Virginia, aos demais colegas que também já falaram para todos nós aqui. Também gostaria de agradecer ao convite, o convite pelo MAUC, pela nossa museóloga, Graciele. É sempre um prazer imenso estar em contato e conversando com os diversos setores da nossa universidade. Acredito que a professora Virginia tratou muito bem todo esse contexto das memórias históricas e de todas as unidades que nós temos dentro de nossa instituição e o fato importante delas conversarem entre si. A gente teve um aclamado pela professora Virginia justamente nesse sentido de buscar uma união coletiva dessas unidades. Eu acredito que esse evento já dá o primeiro passo para essa união. Da gente realmente se juntar, da gente realmente conversar e que esses setores interajam e busquem trazer o princípio máximo que é justamente a recuperação da informação, a recuperação dessas memórias, a preservação de todo esse conteúdo histórico que é extremamente importante não só para o nosso Estado, não só para a nossa instituição, mas acredito para todo o país. Então, inicio minha fala com esses agradecimentos. Eu vou trazer para vocês aqui um breve histórico, um panorama geral do nosso sistema de bibliotecas da UFC. O sistema de bibliotecas ele é composto, é um órgão suplementar da Universidade Federal do Ceará, cuja missão principal é organizar, preservar, disseminar a informação para a produção do conhecimento. E aí, dando suporte às diversas atividades educacionais, científicas, tecnológicas e culturais da universidade, possibilitando sempre o crescimento e o desenvolvimento da instituição e de nossa sociedade. O sistema de bibliotecas da UFC, ele mantém acervos especializados que visam atender a demanda da comunidade em geral, principalmente os estudantes, docentes, servidores técnicos administrativos e pesquisadores. Então, todo o nosso rol de serviço são direcionados especificamente para atendimento desse público. Evidentemente, a gente atende de um público geral, toda a nossa comunidade, as portas sempre estão abertas para receber a comunidade externa também da universidade, apoiá-los e ajudá-los sempre que for possível. Mas o rol de nosso serviço são direcionados realmente a essas categorias. Atualmente, o sistema de bibliotecas da UFC é composto por 19 bibliotecas, são distribuídas em todos os campos, da capital e do interior. São 14 bibliotecas na capital e 15 no interior. e nós estamos trabalhando na implantação de uma nova biblioteca, que é a Biblioteca do ICA, uma biblioteca bastante especial para todos nós. Como já foi mencionado por alguns colegas aqui, a Biblioteca do ICA vem com um processo de desenvolvimento a partir de diversos projetos e de acervos que foram doados por algumas instituições, outros por algumas pessoas ilustres do nosso Ceará. E um dos grandes acervos que compõem e que irá compor, na verdade, a Biblioteca do ICA, é o doc do teatro do Teatro Ricardo Guilherme, que é constituído por fotos, livros, documentos, foi doado pelo autor para a UFC em 2010 e hoje constitui um dos grandes acervos que nós temos dentro do sistema de bibliotecas e toda a fase de implantação dessa biblioteca está sendo trabalhada para que essa biblioteca do ICA seja realmente institucionalizada e aberta ao público para que todos nós tenhamos acesso a esse acervo magnífico. Nessa biblioteca também será criado um ambiente acadêmico com todos os serviços voltados para o processo educacional de ensino daquela unidade, mas também a gente vai ter uma união desses projetos para agregar também dentro da biblioteca a gestão desses acervos. O sistema de bibliotecas da UFC é gerido por um software, então a gente tem diversas atividades e rotinas sendo gerenciadas por um software de gestão e esse software se chama Pérgamo, todos os acervos das bibliotecas são gerenciadas pelo Pérgamo e é um software realmente muito poderoso que é utilizado por diversas instituições do país e com grande destaque nacional. O nosso acervo é composto por livros, dissertações, teses, monografias, folhetos, periódicos, artigos de periódicos, mapas, slides, enfim, uma diversidade muito grande de materiais que estão dentro do acervo de nossas bibliotecas. Nós temos basicamente duas categorias desses acervos que são os acervos circulantes, aqueles que estão disponíveis para empréstimos, nós vamos já falar um pouquinho sobre essa questão do empréstimo, e os acervos não circulantes são aqueles que realmente estão específicos guardados dentro das bibliotecas para consulta local, onde qualquer usuário pode realmente ter acesso àquela obra, desde que cumpra alguns procedimentos, dependendo do acervo, nós temos alguns acervos raros, precisa de alguns cuidados, mas em geral a maioria dos acervos estão disponíveis para consulta local também. Então, esses acervos são compostos por acervo geral, coleções especiais, obras raras e de referência. Sobre a circulação dos materiais, nós temos disponíveis o serviço de empréstimo para os alunos de graduação, pós-graduação, extensão, servidores, docentes e técnicos administrativos e pesquisadores. E todo esse grupo de pessoas, eles podem levar até 16 exemplares por vez, com prazo de 30 dias. As nossas coleções especiais, ela é formada por livros, periódicos, folhetos, oriundos de coleções particulares, diversas personalidades e renomes, que foram doadas para a biblioteca universitária. E essas obras, elas compõem, essas obras que estão compondo esses acervos, elas ficam em salas especiais com acesso para a consulta local. Atualmente, nós estamos iniciando um projeto de agrupamento das coleções especiais. Como nós vamos ver aqui na frente, nós temos uma série de acervos, de coleções especiais espalhadas pelas diversas bibliotecas dos nossos campos. E a nossa intenção atual é fazer uma união dessas coleções especiais em um local próprio, único, para fazer a preservação, a guarda e o cuidado de todas essas obras. Então, a gente tem atualmente coleções especiais em algumas bibliotecas que estão espalhadas e a ideia é a gente unificar essas coleções em um ambiente único, facilitando, dessa forma, o cuidado, o preparo com essa coleção e com esses materiais. Então, a separação desses acervos nos traz algumas dificuldades, justamente dificuldades de preservação, de pessoal, de infraestrutura. Então, a ideia de unificar essas coleções dentro de um espaço único é justamente facilitar esse trabalho de preservação e de cuidado dessas obras e também de tornar realmente essas obras mais acessíveis. Nós temos diversos sistemas de bibliotecas, diversas universidades que têm como cartão postal realmente da universidade as coleções especiais. Então, a nossa ideia é justamente fazer uma unificação desses acervos, fazer um trabalho completo de preparação para tornar esses acervos mais acessíveis, tornar esses acervos mais públicos, permitindo que haja com toda a segurança e toda a necessidade de preparo dos ambientes para consulta local, para análise e, possivelmente, de um processo também de digitalização desses materiais. então, a ideia das coleções especiais no futuro dentro do sistema de biblioteca será essa. Atualmente, a gente tem realmente essa separação, mas a gente pensa e já iniciamos aqui um projeto de unificação dessas coleções. Dentro dessas coleções especiais, nós temos diversos acervos. um deles é o que trata sobre a memória da UFC, é um acervo composto por publicações editadas pela imprensa universitária, as edições UFC e coleções alagadizos novos, além de publicações sobre a própria UFC. Faz parte desse setor a memória administrativa, também, anais, boletins, relatórios e etc. Nós temos também um valioso acervo de obras raras que possuem importantes obras do século XVII, XVIII ou XIX, distribuídas nas seguintes bibliotecas, bibliotecas de ciências humanas, bibliotecas da faculdade de direito, ciências da saúde, do curso da arquitetura e dentro também da própria biblioteca universitária que fica na sede da biblioteca central do campus UFC. Então, como eu disse antes, a nossa ideia é realizar reunir todo esse acervo de obras raras e coleções especiais dentro da sede da biblioteca universitária, tornando, assim, um ambiente único para essas coleções especiais. Paralelo a todos esses acervos, nós ainda temos alguns acervos agregados que constam na nossa base. São acervos pertencentes aos mais diversos órgãos administrativos da universidade, departamentos, que precisam utilizar o sistema Pérgamo, que é o nosso software de gerenciamento. A pesquisa no acervo na web, o catálogo do Pérgamo, indica a disponibilidade dos exemplares para consulta, ou seja, a gente sempre tem dentro do Pérgamo a possibilidade de consulta desses acervos que podem ser visualizados, são acervos diversos, inclusive do Departamento de Ciência da Informação, da nossa Procuradoria Federal, enfim, são alguns acervos que estão realmente agregados aos nossos, à nossa instituição, ao nosso sistema de bibliotecas e que não é gerido diretamente pela Biblioteca Universitária, mas há uma corresponsabilidade de todo esse material no sentido do tratamento, da recuperação da informação e do armazenamento dessas informações. em seguida, nós temos aqui o nosso repositório institucional, a gente tem falado muito ao longo do dia de hoje sobre diversas ações e acervos de forma presencial, de forma física, vamos dizer assim, e nós temos dentro da universidade o repositório institucional, que é uma ferramenta poderosíssima que tem como propósito reunir, armazenar, organizar, recuperar, preservar e disseminar a produção científica e intelectual da comunidade universitária. Então, realmente, nós temos aqui muitos adjetivos porque esse é o propósito do nosso repositório, essa é a nossa ferramenta principal, vamos dizer assim, de todo o cuidado da produção acadêmica que é realizada dentro da nossa universidade. Então, nós temos aqui produções dos docentes, dos pesquisadores, dos técnicos, alunos de pós-graduação, instituto-senso, lato-senso e graduação, bem como diversos outros documentos que são produzidos durante a Universidade Federal do Ceará, como relatórios, outros documentos administrativos que estão armazenados como relatórios gestão. Todos esses documentos estão acessíveis dentro do nosso repositório, repositório.fc.br e por lá você tem acesso a esse conteúdo gigante. Hoje, nós temos alguns índices maravilhosos, o ranking web já foi atualizado, então, nós ganhamos algumas novas posições, mas desde 2020, nós já estamos em posições no mundo inteiro bem elevadas. No Brasil, nós estamos em sétimo lugar entre os repositórios institucionais de instituições de ensino superior e na região nordeste, nós estamos em primeiro lugar entre os repositórios institucionais. Então, é realmente uma ferramenta poderosa que reúne grandes publicações, que reúne um conteúdo muito amplo de nossa universidade e que hoje é gerenciado pela Biblioteca Universitária com esse intuito realmente de organizar e de recuperar todas essas informações. É isso. Esse é o nosso contato principal, bu.fc.br, caso vocês precisem de alguma informação. Nós temos também um telefone para contato, que é o mesmo que é o WhatsApp, e todas as nossas redes sociais, o Biblioteca UFC. Agradeço demais o convite e a participação de todos vocês. Gostaria de agradecer o Felipe pela fala. Sem dúvida, a Biblioteca Universitária e o sistema de bibliotecas da UFC é muito importante para gerir esse patrimônio, como a Graciela colocou ali nos comentários, tem o papel de estar presente em diversas unidades, centros, campos da UFC, então, isso é muito importante. Então, essas questões do gerenciamento desses acervos é um exemplo para os demais setores de guarda desses acervos. Eu queria chamar os outros convidados para se fazerem presente na mesa, para que a gente inicie uma série de questionamentos, vamos ver se tem comentário, tem algum comentário, perguntas. Saulo. Saulo. Gostaria de chamar a professora Virgínia Bentes, Romeu Duarte, professor Flávio José, Leide Daiane, para a gente iniciar a nossa série de questões. para que a gente possa ser conciso com relação ao assunto que você foi debater, discutir, e ao mesmo tempo para que a gente possa usar o tempo de uma forma rápida. A gente está incerto? o vídeo do professor Luiz Eduardo. tudo certo, Saulo? Pronto. Senhoras e senhores participantes do seminário Museus e Coleção da UFC, Reflexões Contemporâneas, do Museu de Arte da UFC MAUC. Meu nome é Luiz Eduardo dos Santos, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Ceará e presidente da Comissão. Bom dia, senhoras e senhores participantes do seminário Museus e Coleção da UFC, Reflexões Contemporâneas, do Museu de Arte da UFC MAUC. Meu nome é Luiz Eduardo dos Santos, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Ceará e presidente da Comissão de Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural, Material e Imaterial da Faculdade de Direito, atendendo ao convite efetivado pelo Museu de Arte da Universidade para participar do primeiro seminário Museus e Coleções da UFC, Reflexões Contemporâneas do Museu de Arte da UFC MAUC, na condição de palestrante da Mesa 2, intitulada Instâncias de Preservação do Patrimônio Histórico e falar sobre a Comissão de Gestão do Patrimônio Histórico Cultural, Material e Imaterial da Faculdade de Direito, mas não podendo estar com as senhoras e senhores até o fim, por causa de compromisso anteriormente assumido, venho à presença de vossas senhorias falar sobre a comissão ao mesmo tempo em que apresento as senhoras e aos senhores do professor Dr. Flávio José Moreira Gonçalves, vice-presidente da comissão, que complementará a apresentação e responderá às indagações que, porventura, venham a surgir e ser feitas. A comissão foi criada, tendo como base a resolução de número 25 do Consulio UFC de 14 de agosto de 2019, portaria 15.020, de 22 de junho de 2020, tendo designado os professores Luiz Eduardo dos Santos, Matias Joaquim Coelho, Flávio José Moreira Gonçalves e o servidor José Isvaldo Maia para compor sobre a presidência do primeiro. Atualmente, a comissão é composta de sete membros, professor Luiz Eduardo dos Santos, professor Dr. Flávio José Moreira Gonçalves, vice-presidente, professor Dr. Francisco Paulo Brandão Aragão, professora Dra. Giovana Cartacha Arruda Freire, João Lúcio Nobre de Araújo, servidor técnico-administrativo, Aderbal Aguiar Filho, representante do Corpo Vicente, e o bibliólogo José Augusto Bezerra, como representante da sociedade escolhido pelos demais componentes da comissão, e os bolsistas de extensão, Camila Matos, Carolina Xavier e Pedro Ivo. A comissão tem como atividades, princípios, fazer o levantamento do patrimônio histórico material e imaterial da faculdade de direito, propor ações e parcerias visando a recuperação e preservação do patrimônio histórico da faculdade de direito, reunir informações necessárias à construção do memorial histórico digital da faculdade de direito, a ser hospedado em nosso novo portal eletrônico, propor e executar ações de resgate da memória de todos os nossos alunos, ex-alunos, professores e servidores aposentados, bem como propor ao Conselho Departamental justas homenagens aos que prestarem relevantes contribuições à faculdade de direito, propor por parcerias a editoras, órgãos públicos e empresas para o resgate e publicação das obras e teses dos catedráticos da faculdade de direito ou de ouro dos documentos de valor histórico da faculdade de direito, inclusive com meio em meio digital. Propor ações para a recuperação, higienização e preservação do acervo histórico da faculdade. Outras ações que a comissão entenda pertinentes ao atingimento do seu objetivo. Assim, a comissão foi criada em 22 de junho de 2020 e desde que foi criada já realizou dez reuniões ordinárias e duas reuniões extraordinárias, além de quatro lives, como se pode ver a seguir. As atas das reuniões ordinárias estão colocadas no nosso site. As lives que nós tivemos a oportunidade de apresentar foram especificamente em 4 de julho de 2020, foi a primeira live, Faculdade de Direito da Universidade de Patrimônio Histórico e Cultural, em que tivemos como palestrantes os professores e doutores Humberto Cunha e professor doutor Romeu Duarte Júlio e professora e doutora Margarida Andrade. A segunda live versou sobre a faculdade de Direito e seu entorno, arquitetura e história, em que tivemos como palestrantes os professores e doutores Romeu Duarte e o professor e vereador doutor Evaldo Lima. A terceira live versou sobre a importância das nossas tecnologias com resgate e manutenção do patrimônio histórico e cultural em 21 de novembro de 2020. Foram palestrantes os professores doutor MacDowell Trigueiro e Anderson Moraes, CEO da empresa Agenda Edu. A quarta live versou sobre Entre as luzes e sombras origens e narrativas sobre a formação jurídica no curso de Direito da UFC 27 de fevereiro de 2021, tendo como palestrantes o magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, professor doutor Canidão Buquerque e o professor doutor Ari de Andrade, professor da Faculdade de Educação. Então, nós tivemos ainda duas outras reuniões extraordinárias em que tratamos especificamente da criação e votação do regimento interno de nossa comissão. Agradecendo a oportunidade de falar a vossas senhorias, eu peço permissão para me ausentar, porque logo em seguida terei uma reunião na Procuradoria Geral da Justiça e assim eu vou ter que deixar a companhia das senhoras e dos senhores e em seguida passo a palavra ao professor doutor José Flávio Moreira Gonçalves. Bom dia, muito obrigado. Gostaria de agradecer a fala do professor Luiz Eduardo, muito importante a comissão da Faculdade de Direito para pensar esse patrimônio, como o professor Flávio Gonçalves já havia falado um pouco de todo esse processo de constituição da comissão e o que tem sido trabalhado dentro da comissão. Então, eu queria abrir para as perguntas, tem alguma pergunta nos comentários, Saulo? Se não tiver nenhuma pergunta eu vou fazer uma. sem dúvida o tema sobre patrimônio cultural as instâncias de preservação é um tema bastante importante, né, e que acaba passando tão rápido o tempo que a gente vai meio que correndo para tentar se ater a questões tão pertinentes para as falas, mas só que o seminário é bem pretencioso, traz falas muito importantes, grupos de fala, né, que essas mesas são mesas grandes, né, mas só que a gente tem um tempo avançado, mas eu queria colocar algumas questões para toda a mesa, né, eu queria, porque assim, pensar o patrimônio cultural da UFC é pensar as diferentes dimensões desse patrimônio, né, nós podemos perceber a partir da professora Virginia Bentes, as colocações do Felipe, da Lady Diana sobre as questões dos projetos culturais, né, artísticos também dentro da universidade, o professor Flávio e o professor Romeu que trouxe esse panorama do patrimônio cultural da UFC, eu queria perguntar a todos vocês, né, que participam hoje da nossa mesa, quais os desafios de se pensar hoje, atualmente, dentro da UFC, né, protocolos e metodologias comuns de preservação do patrimônio cultural, levando em consideração as diferentes dimensões, né, os suportes também, a gente sabe que, a gente foi falado muito nas falas sobre a questão da interdisciplinaridade e as questões técnicas diz respeito à questão dos suportes, né, e do estado de conservação destes acervos, eu queria, então, fazer essa pergunta para todos da mesa. Roberto, eu acho que o grande desafio colocado para a preservação do patrimônio cultural da UFC é quando a gente o enxerga com outros, com outras realidades o que pressupõe a existência de outros parceiros, e aí eu acho que nós temos algumas questões que podemos resolver internamente, né, a nossa instituição, principalmente se a patrimonialização, nós sabemos a exiguidade, a escassez de recursos que temos, principalmente agora, com relação à recuperação e à preservação de um conjunto imenso de acervos, de bens, e isso significa que nós vamos ter que buscar isso aí, esses recursos externamente, né, mas eu me refiro a uma situação de maior complexidade que, por exemplo, costuma aparecer no que diz respeito ao patrimônio material edificado, e no que diz respeito também às chamadas paisagens culturais, quando aí nós temos interfaces a resolver com prefeituras, governo do Estado e outras situações, né, e em muitos casos, né, essa relação de parceria se dá de uma forma risonha, né, como aconteceu em Sobral, né, no momento da expansão da, dos campos da Universidade Federal para o interior, né, quando a prefeitura desapropriou uma edificação imensa, porque tinha interesse de ter uma representação da universidade na cidade, e ao mesmo tempo sabia o que isso significaria em termos de desenvolvimento, não só para Sobral, mas para a Zona Norte, né, e aí houve essa possibilidade feliz, né, que eu tive, inclusive, a satisfação e a honra, né, de, na época eu estava no IFAM, na superintendência do IFAM, e fui um dos agentes, né, que tornou tudo aquilo possível, né, então a gente fica feliz quando existe boa vontade de parte a parte e que as atribuições estão perfeitamente definidas, né, cada um sabe perfeitamente o que é que vai fazer, de onde é que virão os recursos, etc. Mas isso não é uma prática, vamos dizer assim, costumeira, porque, na verdade, muitas vezes há interesse da universidade, né, de desenvolver um determinado espaço, né, eu me refiro, por exemplo, né, aquela área ali da faculdade de direito, onde nós temos ali o conjunto de caixa d'água, né, que remonta ao princípio do abastecimento da água de Fortaleza, que são bem estombados pelo município, né, temos a Casa do Barão do Sérgio, praticamente em frente a faculdade de direito, né, que é um bem tombado pelo município, temos a Praça Clóvis Bevilacqua, temos o conjunto das duas, dos dois edifícios da faculdade de direito, né, aquilo ali, aquele conjunto é uma parte do antigo conjunto da Visconde de Cauípe, né, se a gente pega a transversal, aquilo vai bater no mercado central, mercado de São Sebastião, melhor dizendo, que é uma outra área de grande interesse cultural da cidade, não é somente um entreposto comercial, então, se começa a pensar, né, na recuperação da cidade, a partir desses cruzamentos, dessas impasses, nós vamos ver que a universidade, não só em Fortaleza, mas em vários outros lugares, né, por exemplo, o que vai acontecer lá em Quixadás se aquele açude dos monólogos, eles forem protegidos pela Unesco, né, uma cidade que está a 60 quilômetros de Fortaleza, né, como patrimônio da humanidade, né, onde as entranhas da terra estão surgindo ali nos monólogos, do pré-cambriano. Se a gente vai ao sul do Ceará, na região do Araripe, é outra riqueza inimaginável, então, a universidade, ela aparece como um vetor, né, de possibilidade de recuperação e de valorização de áreas urbanas, né, a partir da, vamos dizer assim, das instalações que ela tem, né, a gente também pode imaginar o que poderia acontecer, né, uma vez, se foi uma intervenção que se deseja fazer há quase 40 anos na Fazenda Raposa, né, e o que isso pode significar, então, são situações, assim, estratégicas, do ponto de vista do planejamento urbano, e a sua interface com o patrimônio cultural, pertencente ao EFC ou pertencente à cidade, né, que suscita a possibilidade de se pensar em projetos, né, em intervenções que são realmente ousadas, né, por conta da escala que essas propostas acabam tendo, né, então, é apenas, vamos dizer assim, um vislumbre que a gente pode ter, a partir de uma janela que se abre, né, da possibilidade de colaboração em níveis diversos, que a universidade pode estabelecer com municípios, estados, né, órgãos federais, o CARAM, o patrimônio, então, o IBAMA, e tal, com toda a dificuldade que a gente tem agora, né, mas há esse potencial que eu gostaria de restar. Certo, obrigado, professor Romeu. Passo a palavra para os demais da mesa. Em relação especificamente à faculdade de Direito e ao seu entorno, né, mas também considerando que isso é parte do patrimônio cultural da universidade, né, o professor Romeu foi muito feliz ao fazer essas afirmações. Realmente, a necessidade de parceria, eu diria, não só com os entes públicos, né, com os entes federativos, o Estado, o município de Fortaleza, a União, mas também estabelecer, quem sabe, parcerias público-privadas, que permitam não apenas o registro, a preservação, a realização de projetos e melhorias necessárias, né, para a manutenção desses espaços, mas para a sua conservação, né, porque me parece, por exemplo, o mero tombamento, seja municipal, estadual e federal, de uma edificação isoladamente não resolve o problema, pode até agravar. Veja-se aí os exemplos que nós já tivemos aí de edifícios tombados que acabaram tombando no sentido vulgar, né, no sentido comum e não no sentido jurídico do tombamento que é o Instituto de Preservação. Então, nós precisamos realmente de projetos inovadores, nós precisamos realmente preservar a tradição, a beleza da nossa arquitetura, de qualquer época que ela tenha sido, de qualquer estilo que ela seja, mas isso faz parte da nossa cultura, da nossa arte. Agora, nós temos um grande problema, nós não sabemos como, né, eu me recordo que nós tivemos uma conversa na comissão, eu faço parte, e nós convidamos a professora Célia Perdigão, e a professora Célia Perdigão nos dizia o quanto é importante a preservação do entorno, para além da mera ideia do tombamento, o quanto é importante envolver o entorno. Por exemplo, ali a faculdade de direito, nós temos o chamado prédio velho, que agora vai receber o nome de um professor falecido, mas você tem ali na frente da faculdade a Praça Clóvis Bevilacqua, completamente abandonada, completamente deteriorada, completamente entregue às traças, né? Do lado, a gente tem um edifício que já é tombado municipalmente, que é a Casa do Barão de Camusim, né? Por trás, do outro lado, a gente tem o Palácio Maçônico Luiz de Moraes Correia, muito preservado, né? Com seus azulejos portugueses, enfim, existe muita coisa ali naquele entorno e, para além daquele entorno, no próprio Corredor Cultural do Benfica, né? O grande sonho do Corredor Cultural do Benfica ali, que pode e deve ser preservado. Agora, qual a melhor forma de fazer isso? Como é que a gente pode se articular? Nós, internamente, enquanto UFC, nós com os entes públicos, o município, o Estado, a União, e nós com as empresas privadas que estejam dispostas, bancos, empresas privadas que sejam dispostas a financiar, porque isso tem um custo, né? Envolve valores, e valores que, muitas vezes, a universidade pode não dispor, porque não é só tombar, é manter, é preservar, é transformar aquilo num espaço significativo de memória, né? Então, a gente precisa ver junto isso, somar forças, eu acho um evento como esse uma oportunidade ímpar para que a gente dê as mãos e dialogue sobre como a gente pode, juntos, tentar resolver essa situação. Roberto, aproveitando já a fala dos colegas, eu acho que o professor Romeu e o Flávio contaram muito bem, acredito que um dos nossos grandes desafios em qualquer área, é sempre o financeiro, um dos pontos que sempre pesa bastante para todas as ações que se deseja fazer, principalmente nos órgãos públicos, as universidades, então, acredito que realmente é um ponto que precisa ser destacado, mas acredito que nós começamos a avançar a partir deste momento e um dos pontos que também acredito que seja essencial e que foi colocado pelos colegas Romeu e Flávio que é a união entre os setores da universidade. Eu acho que esse momento aqui é enriquecedor demais, não só para a gente conhecer, porque é um dos outros fatores, um dos outros desafios que nós temos, um grande desafio, na verdade, é saber e conhecer as potências e o trabalho que diversos setores da universidade fazem e executam no dia a dia e que podem colaborar para o desenvolvimento institucional, o desenvolvimento de nossa sociedade, o desenvolvimento do nosso país de forma magnífica. Então, acredito que um dos grandes desafios que nós temos é realmente entender todo esse trabalho, todas essas ações e unir todas essas entidades, todos esses departamentos que a universidade compõe. Acredito que a união vai fazer muita força, como o próprio nome já diz, mas nesse caso, realmente, esses setores trabalhando juntos, esses setores organizados, buscando um propósito do desenvolvimento institucional, tem muito a contribuir para a nossa sociedade e para a nossa instituição. Obrigado, Felipe. Professor Flávia, professora Virginia, quer falar? Pode falar, professora. Bom, eu quero colocar aqui que realmente esse evento, ele traz uma grande possibilidade para a gente pensar essa estrutura não numa relação de poder como sempre aconteceu na universidade. Eu sempre estou protestando porque eu sou vítima dos protestos, né? Então, assim, o que eu acho que a universidade ela tem bons olhos, mas faltam boas ações. As boas ações no sentido de que se trabalhe conjuntamente, né? Aqui, o que a gente precisa individualmente, nós temos as nossas pesquisas, nós fazemos os nossos trabalhos, porém, quando a gente trabalha numa perspectiva coletiva, a nossa pesquisa ela fica lá e nós temos que trabalhar aqui. Então, quando o professor Romeu, hoje ele escreveu um texto maravilhoso, até coloquei aqui no chat, que na realidade a gente precisa disso. Agora, nós temos os quinhões na universidade, vou dar um exemplo simples, simples aqui. Quando a professora Vládia, ela era diretora da Centro de Humanidade, nós fizemos um projeto enorme para se tem, para comprar equipamentos. esses equipamentos, eles foram proibidos de serem colocados num departamento aqui na Universidade Federal do Ceará e eles estão praticamente obsoletos. Por quê? Porque cada professor que chega na universidade é dono do pedaço. E isso é muito ruim. É muito ruim quando você quer trabalhar com patrimônio. É muito ruim quando você quer trabalhar com cultura. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fiz o projeto com a professora, foram quase um milhão, quase um milhão. e depois quando eu vi a briga, eu digo, estou fora, fiz logo um documento saindo, porque depois eu vou responder, responder no Ministério Público, né? Por quê? Porque está lá os equipamentos e morrem por aí. Então, o que eu quero dizer, gente, que oportunidades, o professor Flávio colocou muito bem, você faz um projeto maravilhoso para a questão do patrimônio, só que não é só a questão dessa preservação, realmente precisa de gente, precisa de equipe para a manutenção desses equipamentos, né? E isso que eu acho que é o complexo. E ele é o complexo por quê? Porque o Estado brasileiro não tem interesse na preservação de suas memórias. Isso eu falo com muita tranquilidade. E isso, é isso que a gente tem que combater, né? Quando você faz um projeto, quando você vê o exemplo que foi dado é a Caixa d'Água, quem é a grande empresa de Fortaleza de Caixa d'Água, Caixa d'Água, não é isso? Então, por que a Caixa não poderia financiar um projeto para a manutenção daquele equipamento ali que a gente passa só ver a destruição, né? Então, assim sucessivamente. Então, eu penso que a gente pode fazer projetos conjuntos, pode, agora a gente tem que fazer projeto e manutenção. Um dia desse, eu até coloquei aqui no chat que eu faço umas coisas que são proibidas pela minha família, mas eu faço, né? Aí eu peguei meu carro e resolvi dar uma volta no centro de Fortaleza, gente, quando estava tudo fechado. Quando eu passei ali na Praça de Alencar, eu fiquei tão apaixonada porque aquela coisa estava livre, né? Você via o teatro, você via a igreja, você via a antiga faculdade de odontologia passando por ali. Então, observem que riqueza que a gente tem. Aí eu desci, tutututatatá, nem fui passando. E aí você vai vendo coisas que antes que precisam realmente de uma preservação, mas é nesse sentido mesmo, né? Os colégios de Fortaleza abandonados, né? Então, todas essas questões, elas precisam bater na cabeça do povo, do povo que administra dinheiro, porque não se faz nada sem dinheiro. E se a gente quer preservar, gente, vamos estruturar as nossas posições políticas, eu não gosto de A, eu não gosto de B, eu não gosto de C, mas não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para a instituição. E eu acho que se a gente tiver essa ideia da preservação desse patrimônio coletivo, eu acho que a gente pode fazer um bom trabalho. O CT1, a infraestrutura na universidade, né? Aparece muito, eu vejo muitos editais de projetos maravilhosos. Aí eu digo, não, mas eu estou com a minha pesquisa, eu não vou dar conta, né? Entendeu? Mas eu acho que se a gente reunir para a gente fazer um grande projeto em termos de Brasil, né? Colocando realmente necessidade, não somente de equipamentos materiais, mas de o maior equipamento que é o ser humano, né? Desculpe falar de equipamento, né? O maior recurso que é o ser humano, né? Então eu acho que a gente tem possibilidade de fazer projetos conjuntos. Agora, dá trabalho e muito. Dá trabalho e muito. Vocês sabem que fazer um projeto simples para o CNPq é o trabalho do cão, né? E você ainda tem que se preparar para entrar com recurso quando ele não é aprovado e justificar o recurso. É isso? Então, todas essas questões, gente, eu acho que Graciele foi muito iluminado de trazer isso para cá, né? Porque são tantas coisas maravilhosas. O Roberto sabe da minha paixão pela comida, que eu adoro comida, embora seja muito sequinha, mas eu adoro essas novidades de comida. Então, eu acho que esse patrimônio da gastronomia, ele é muito fundamental. Inclusive, porque nós temos um curso na universidade, né? Engenharia, não é isso? De alimentos. Então, você observa que você pode ter aquela receita do século XIX pode ser inovada para o século XXI, mas ela tem que ser dita. E isso, gente, é muito bem trabalhado num livro maravilhoso do Pierre Rinojá, né? Os lugares de memória. Quando eu vejo aquilo ali, quando eu vejo aqueles lugares, quando eu vejo a questão da preservação dos queijos lá no Alto Savoie, na França, isso é uma riqueza. Imagina nós aqui. Uma coisinha assim, quando a pioca vê com coco, sei lá o que é o nome, né? Que agora o pessoal entra nas minhas salas de aula, os pais de alunos entram é muito para falar de comida, né? Eu digo, venha comer a tapioca aqui um dia comigo, tomar um café. Eu digo, vou, deixa a pandemia acabar que eu vou. Então, aquela barra do Ceará que eu vejo aquele clube de regatas que eu anunciei, missi, missi de colégio, ali eu anunciava que eu era professora de colégio. Aí você vê aquilo ali destruído, gente, né? Então, realmente, eu que não sou do Estado do Ceará me dá uma dor. Imagina quem é do Estado do Ceará que eu sei que o professor Fábio conheceu o clube de regatas. O professor Romeu também deve ter conhecido, ao menos de passar em frente, né? Entenderam? Aí você vê toda aquela parte dos barcos, barcos antigos ancorados ali, né? Não dá pra você pensar numa coisa simples. Não dá pra você pensar. Então, são essas questões que eu acho que a gente, realmente, quando você vê a parte elétrica, essa empresa riquíssima que a gente tem aqui, gente, essa tal de Enel, Enel, eu vou chamar Enel mesmo, né? Então, vocês observam, essa empresa tem muito dinheiro. Quando você passa por ali, você tem uns postos, aquelas coisas antigas de fiação e tudo, né? Essa empresa podia financiar projetos maravilhosos. Agora, resta saber se eles querem. Resta saber se eles têm interesse na memória. Resta saber se isso é bom pra eles. Que deveria ser bom, inclusive, pra reduzir os impostos. não é, professor Flávio, você que é do direito, sabe mais do que nós. Então, são essas coisas que eu acho que a gente deveria realmente pensar. Gente, só pra complementar, Eu acho que todos já falaram muito bem, né? Sobre essa questão que eu acho que realmente é o principal desafio é a questão do recurso, né? De você manter, de você ter ali, eu vou falar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, do nosso cotidiano, né? Lá na secretaria, por exemplo, a gente tem a casa de Adelincar. Você tem ali, né? Imensa, né? Você tem as árvores que tem que estar podando, você tem o auditório que você tem que ter a manutenção, é ar-condicionado. Então, são questões que realmente, né? São demandas que exigem de recurso, exigem, além do pessoal pra estar ali, né? Nessa manutenção, a gente também tem que é o recurso da universidade, né? E a gente sabe que isso a cada dia tá se tornando mais difícil, né? Infelizmente, não quero trazer aqui o lado negativo da coisa, mas a gente tem que, essas coisas, elas têm que ser ditas, né? Porque é um desafio você ter a manutenção, ter o recurso pra manutenção, a gente não tem, por exemplo, nós somos uma secretaria, a gente não tem um recurso próprio, né? E a gente tem que, tudo a gente tem que estar, né? Solicitando, vendo com o gabinete, né? Então, esse eu acho que é o principal desafio, né? Essa questão da gente superar. E aí, acho que todos colocaram muito bem essa questão da gente pensar, né? Na alternativa, como é que a gente ultrapassa isso, consegue vencer isso, né? E as parcerias, eu vejo realmente como, né? Um bom, é um, é uma alternativa, né? E, só que isso tem que ser realmente muito bem pensado, né? E eu acho que, aí que eu acharia de, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Quando o professor Romeu tava falando, apresentando, só falando no começo, agora, respondendo essa questão, né? De como o comitê, né? Eu acho que ele é primordial nesse movimento, nesse processo, porque vocês, né? Tem ali uma expertise, você tem um grupo que tá comprometido, né? Que conhece bem, né? Esses problemas, essas demandas, então, acho que o trabalho do comitê, né? E das comissões, enfim, dos outros agentes que estão envolvidos nesse processo, ele é de extremamente importância, assim, de ser uma importância, pra que seja realmente feito esse levantamento, o que que é necessário, né? E aí, diante de pessoas, né? De um pessoal capacitado, eu sou da área, por exemplo, de comunicação, né? Eu atuo com, atualmente, na produção cultural, mas a minha formação é jornalismo. Então, assim, o que que eu poderia contribuir dentro da minha área, né? Nesse processo? E aí, eu acho que é fazer realmente um mapeamento, construir um grande projeto, com essa trazer, colocar essas questões e apresentar isso para as instâncias que têm ali o poder de decisão, né? Porque eu acho que isso é importante, conscientizar. A professora Virginia falou, acho que muito bem também essa questão de, as pessoas precisam entender que isso é importante, né? A gente tem esse dever de conservar o patrimônio cultural, o patrimônio material, o patrimônio histórico, porque faz parte da nossa história, né? Eu também não sou aqui do Ceará, eu sou do Rio Grande do Norte, mas vai fazer três anos que eu moro aqui e eu cada dia me apaixono por esse Estado que é rico, né? Tem uma riqueza em suas manifestações culturais, no seu patrimônio histórico-cultural e eu também quero defendê-lo, né? E eu acho que para defendê-lo eu também preciso conscientizar, mostrar às pessoas que isso é importante, né? E eu acho que isso é papel também da universidade, né? Nós inseridos, né? Nesse processo, eu acho que esse é o, é um caminho, né? A gente tem que procurar, realmente, como o professor Flávio falou, como que a gente faz isso? Eu acho que um caminho é esse, é conscientizar, é se unir, né? É buscar as alternativas, né? Dentro também do que a gente tem, né? Do que a gente conhece. Eu acho que aí, nesse caso, o papel do comitê, assim, é extremamente importante, né? quero, inclusive, aproveitar para parabenizar, porque eu acho que é um, é um desafio também grande, né? Para vocês, essas inúmeras questões que já estão, né? Acredito que já estão aí iniciadas, né? Já estão pontuadas. Certo, obrigado, Diana. Obrigado, professora Virginia, também. Sem dúvida, um dos principais desafios é a questão financeira, né? Eu vejo, na minha atuação, dentro da universidade, como técnico de conservação, então os desafios são enormes nessa parte financeira, de material, recurso, né? Equipamentos também. Então, eu acho que é algo a se pensar e discutir dentro dessas instâncias, né? De preservação do patrimônio da UFC. Então, eu queria parabenizar a todos vocês, né? Que integram cada um de suas comissões, seus setores e tal, e que desenvolvem esse trabalho em prol da preservação do patrimônio cultural da UFC, né? Sem dúvida, eu estou de portas abertas para receber também, para ajudar, colaborar de alguma forma com esses setores, né? Então, eu acho que o papel de fortalecer esse, essas práticas de preservação dentro da universidade é nosso, e a gente precisa se ajudar, né? Enquanto setores, enquanto unidades, enquanto profissionais da área de preservação de acervo. Então, eu queria parabenizar a todos, agradecer, né? Em nome da comissão organizadora do evento, agradecer o Felipe Ferreira, professor Flávio Gonçalves, professora Virginia Bentes, Lady Diane, professor Romeu Duarte, né? Professor Luiz Eduardo, né? Que enviou o vídeo, né? Que infelizmente não pôde participar, mas enviou o vídeo. Então, eu queria agradecer todos vocês em nome da comissão organizadora do evento, e queria, né? Finalizar, passando a palavra para vocês, para que possam fazer as considerações finais, né? Eu queria também salientar que logo mais, às 14 horas, nós teremos a mesa 3, Memória, Cultura e Arte na UFC, parte 1, né? Com mediação de Josiane Vieira, né? E a participação de Graciele Carini, Frederico Pontes, da Casa José de Alencar, o professor Marcos Túlio e a professora Maria Neuma. Então, eu passo a palavra para os participantes, para que possam fazer as considerações finais. Obrigado a todos e todas. Bem, eu queria agradecer o convite, né? Eu queria destacar a oportunidade que nós temos para tratar desse assunto que nos interessa tanto, né? E aí, eu acho que, como conclusão, sem querer, vamos dizer assim, dizer algo diferente que foi dito, mas eu acho que a universidade, ela começa a compreender que ela se transformando em patrimônio, as atividades delas relacionadas a ensino, pesquisa e extensão, elas têm que ser vistas por eles, né? E, principalmente, numa perspectiva de colaboração com as outras instâncias do mundo público e do mundo privado, principalmente, porque o patrimônio da universidade, ela não, esses acervos não pertencem somente a ela, né? é uma atividade que, inclusive, com os seus índios, faz com que a universidade, ela exista, né? E se desenvolva e desenvolvendo a vida das pessoas, né? E se destrói com a sociedade, né? Um compromisso comunitário que a universidade estabelece com as populações das cidades, né? onde ela funciona, onde ela tem as suas instâncias, as suas instalações, e eu acho que essas questões, elas foram muito bem trabalhadas aqui nas nossas falas, né? E que transformem em projetos e em linhas de ação administrativa, né? Mudando um pouco, é isso, eu diria, fragmentado, recortado, estanque que nós pressentimos, né? Como na fala da professora Virginia, né? Nós temos que trabalhar essa transversalidade, essa maneira compartilhada de diversidade, até mesmo fazer juiz ao próprio nome, né? Que a instância tem. Se essa é uma coisa ligada ao universal, ela envolve tudo, né? Todos os campos dos saberes, dos fazeres. Então, não poderia, não poderíamos pensar diferentemente. Então, eu me despeço, né? A essa oportunidade de me manifestar aqui, agradeço de ter aprendido tanto com os meus colegas aqui de sala virtual, né? Eu tenho que me preparar também para uma reunião que vai começar a uma hora da tarde, né? E aqui eu aproveito, né? Me desculpando com os meus colegas para já me desligar da sala virtual e desejar a todos e todas, né? Uma boa tarde, né? E resta de semana. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos e a todas e a todos pela participação desse evento, né? Eu tive a grata satisfação de ser convidado aqui como membro da comissão de gestão, mas a gente está vendo aqui o quanto a gente tem que aprender aqui com os colegas, né? E o quanto a gente pode trocar figurinhas e somar forças para as coisas se tornarem mais efetivas, né? É lembrar que o dístico da nossa universidade é virtus unitas fortes, né? As virtudes unidas são mais fortes, os saberes unidos são mais fortes. Como a gente precisa da turma da arquivologia, da biblioteconomia, da história, da arquitetura, de todas as áreas, né? Das artes, porque é assim que a gente vai construindo uma universidade cada vez mais sólida. Eu fico muito feliz em poder participar desse evento. Acredito que todos nós saímos maiores aqui. Está de parabéns a Graziele e a todos os que organizaram aí a atividade, né? Nesse seminário. E eu me sinto muito honrado em aprender aqui com colegas tão ilustres como a professora Virginia Benz, o professor Felipe Ferreira, a professora Leide Dayana e o Roberto Moreira Chaves, do Memorial da UFC também, né? Então, muito bom mesmo poder participar. Muito obrigado a todos e a todas e a todos. Gente, também queria agradecer, né? A participação desse evento e por conhecer, né? Todos os colegas aqui dessa mesa. Alguns eu conhecia só de leituras, né? E é um prazer imenso poder participar. E eu acho que das minhas considerações finais eu gostaria de destacar que esse evento, né? Eu acho que é uma oportunidade única de realmente fazer com que essa discussão não fique só aqui, né? Eu acho que foi muito louvável a escolha da comissão para todas as mesas. Eu estava olhando a programação riquíssima desse seminário. Ontem assisti a mesa, a primeira mesa, a mesa de abertura e depois a mesa 1. Muito, muito bom. Aprendi muito. Então, acho que esse evento ele tem muito, né? Ele vai deixar um legado para essa história da, assim, de um incentivo à proteção, né? Do patrimônio cultural histórico da universidade e da cidade, né? Do estado como um todo. E eu acho que esse, a gente precisa, né? Aproveitar esses momentos, né? As mesas, elas estão com um tempo interessante porque não é todo evento que a gente tem, né? Várias pessoas falando e tendo essa, esse momento de discussão. Então, acho que isso a gente deve aproveitar, assistir, né? Acompanhar até o final. É uma, eu falo aqui em nome da Secretaria de Cultura Artística, é uma grande satisfação para a gente poder participar, né? Estar na realização desse evento e é uma gratidão, né? Quero dizer que eu sou muito grata de poder participar e aprender com vocês e vamos, né? Vamos nos unir, né? Para essa, para efetivar, né? O que a gente discutiu aqui, porque eu acho que isso é muito importante. É um desafio, mas é alcançável. Acho que se a gente realmente leva à frente, né? Dá os primeiros passos, busca esse caminho possível, né? Então, quero terminar com essa mensagem positiva, né? Apesar de todo esse período que a gente está vivendo, eu acho que a gente precisa buscar motivação, né? E como a professora Virgínia já colocou também, né? Protestar também, trazer aí nossas mensagens, né? Do que a gente precisa mudar, né? Vamos juntos e unidos buscar isso. Obrigada a todos que estão nos assistindo, os colegas aqui da mesa e espero encontrá-los, né? Em outros momentos também. Oi, pessoal! Tão bom participar dessa mesa, gente, que eu só tenho mesmo que agradecer muitíssimo, né? Agradecer porque também conheci a Leide mais de perto, né? Presencial, viu, Leide? A gente está se conhecendo presencial, né? O professor Flávio também presencial, né? E os colegas que a gente já tem uma relação de um certo período, né? E vem discutindo. A dona Graciele, cadê você, dona Graciele? Muito obrigada por esse convite, né? Porque ela, gente, ela me perturba o botão. Que você, ela não tem o tempo, ela morre, eu tenho um relatório enorme de pesquisa pra fazer. Nada fez, ela não vai dar certo. Aí deu certo, gente, tá? Então, assim, eu quero muito agradecer, né? Por essa participação. Eu penso que todos esses encontros nossos, eles são de aprendizado. Sempre. Sempre, 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 né? Cada hora você tem uma novidade, cada hora você tem uma coisa que aprendeu com o evento, né? Às vezes, gente, é só uma coisinha, mas você aprendeu. Então, por isso que eu digo no meio virtual, que a gente sempre convida, né? Pro café. Pro café agora na Extreme Art, pro café no YouTube, né? Então, assim, parabéns, parabéns mesmo, né? Por essa ideia maravilhosa da Graciele, né? De trazer a gente pra conversar aqui. Eu acho que a gente tá num momento de aprendizado. Gente, vou parar de falar. Eu falo demais, né, Roberto? Vou parar de falar, né? E sucesso pra vocês de tarde. Não posso, porque eu tenho aula, né? E, assim, a gente tá sempre se cortando de umas coisas que a gente gostaria muito de fazer. E, por mim, eu queria passar a tarde inteira aqui com o café, começando, né? Mas não dá, né, Roberto? Então, muito obrigada. Um abraço pra todo mundo que participou. Um abraço pros meus colegas da CEPAD, pros meus colegas da UFC de uma maneira geral. E é isso. Parabéns mais uma vez, tá? Tchau, tchau. Tchau. Felipe, o seu áudio tá fechado. Bem, gente, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, né? É, agradecer a organização do evento por essa oportunidade maravilhosa de reunir pessoas muito boas, realmente, nessa mesa, né? De reunir colegas que fazem um trabalho excelente dentro da universidade e realmente precisa explanar essas informações pra nossa comunidade. Nossa comunidade precisa conhecer esses setores, precisa conhecer esses trabalhos que são grandiosos, né? Pra construção de nossa instituição. Eu queria deixar claro também que o sistema de biblioteca está aberto, né? Não só os colegas que aqui estão presentes, o professor Flávio, o professor Romeu, né? A gente já faz parte do Compact também. A professora Virginia, a gente está sempre em contato. A Leide também. Então, assim, deixar claro pra vocês que o sistema de biblioteca está aberto, tá? Como dizia o professor, como disse, né? Uma vez pra mim o professor Chico Neto, o sistema de biblioteca é um dos poucos departamentos da universidade que estão praticamente em todos os setores acadêmicos e administrativos, né? Então, nós temos realmente essa força que não é do sistema de biblioteca, mas é da universidade, é uma força de todos nós. Então, assim, contem conosco pra vocês precisarem, nós estamos à disposição, tá? E todos os demais colegas também da nossa querida universidade. Certo? Muito obrigado. Agora é o seu áudio. O seu áudio está desligado. Obrigado, desculpe. Obrigado a todos e todas, né? Mais uma vez. Queria agradecer também as pessoas que estão em casa, nos assistindo e fazendo alguns comentários, mandando algumas mensagens, né? Eu acho que essa mesa, como eu falei, é uma mesa potente, porque nós temos aqui as instâncias de preservação da universidade, sem dúvida. A pressão do tempo é muito complicada, né? Eu ainda estou trabalhando essas questões do tempo no meio virtual, né? Então, eu queria agradecer a todos e todas. Um abraço, boa tarde, e 14 horas teremos novamente o encontro da mesa 3. Um abraço. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Um abração. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, até logo. Tchau.